Já está valendo? Valendo. Então, está começando agora mais um pod, que se chama Mais Um Pod, porque é só mais um podcast, né? Realmente a gente quer que as coisas sejam especiais e sejam diferentes. Nossa, o meu tem um diferencial. Não tem. O meu é a mesma lumináriazinha. Manda fazer até no mesmo lugar, eu acho, de todos os outros. E aí, a gente vai proporcionar conteúdo diferente aqui com os nossos convidados. Vamos fazer de conta que você não sabe quem é, porque você não viu na thumb, nem leu o título. Sabe quem está aqui com a gente hoje? Ela mesmo, bagunçando a divisão, esparramando. Olá, oi, gente. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Whindersson. Agora está tudo melhor? Agora, mas calma. Quantos dias foi, assim, quando você saiu? Quantos dias foi, tipo, para dizer assim, ah, não, agora eu estou respirando. Nem estou pensando nisso 24 horas por dia. Acho que ainda estou num processo de tentando relaxar com tudo. Eu não sei se pode falar, se não puder, a gente tira depois. Mas, tipo, quando a gente estava tentando entrar em contato para falar, o pessoal falava assim, ah, não, ela ainda está muito assim, não sei se ela vai, porque ela ainda está muito cismada, alguma coisa assim. Com o quê? Com o quê? Cismada com o quê? O pessoal, quando vai conversar, é só querendo furar a pessoa. É, me sentindo envergonhada, né? Aham, aham. Porque eu tomei conhecimento geral mesmo de tudo, depois de 10 dias que eu saí do confinamento. E assim que eu saí da casa, no dia seguinte, já tinha uma equipe me acompanhando para gravar meu doc. Então, Nem deu para assim, me ir lá primeiro para tu, primeiro, para depois ir para outro trabalho. E eu estava ainda montada naquela casca da soberba, para me sentir menos aquada. Então, eu não tinha entendido muito bem. Eu sabia que eu havia errado dentro da casa, mas eu não entendia quais foram os pontos mais críticos. Aí, no longo desses 10 dias que tu foi assistindo. É, porque ainda minha equipe, minha família me privavam de assistir, de ter noção de tudo, porque eu fiquei muito abalada com a repercussão. Porque poderia ser muita informação de uma vez só, né? Eles iam fazendo aos poucos. Então, demorou muito. Depois de um mês, ainda assim, eu fui cando a ficha. Ainda a hoje, por exemplo, já tive outras cenas que eu ainda não tinha visto. Ainda tem... Ainda tem situações que eu... Porque tem que ter, tipo, um tempo hábil para ver as coisas, né? Porque, tipo, foram muitos dias, né? Que tu passou lá dentro, né? Foram. E aí, eu reprovo, obviamente, as minhas atitudes, mas foi complicado não ter um momento de descanso, assim. Sair, assimilar. Então, ter uma equipe gravando a sua vida, o seu dia a dia, depois de um confinamento, depois de você ter sido a mais odiada do Brasil. E, às vezes, você quer ter um papo, assim, sincero com a pessoa. E aí, um monte de gente aqui filmando o que quer, né? Porque é uma hora para. Aí, depois começa. Aí, uma hora, as pessoas escolhendo momentos da tua vida que são vendíveis, né? Isso. Comecei a me sentir uma coisa. Foi como se eu fosse uma coisa. Cada um falava uma coisa na internet. Cada um tinha um diagnóstico sobre a minha psique. Eu não assisti o programa, porque eu não assisto muito televisão em geral, assim, ou reality em geral. Eu não assisto muito. Porque eu acho que quando a pessoa vai torcer, ela tem que torcer. Ah, quero torcer, vai brincar a brincadeira inteira, então. Então, vamos brincar, então vamos brincar. E eu não sou essa pessoa que eu durmo em horário trocado. Então, eu perco... Às vezes, estou querendo saber quem vai sair amanhã. Perco a eliminação. Então, para mim, eu já vejo que é um caso perdido. Eu não assisto essas coisas. Só que o Twitter enfia pelo cu da gente as coisas que a gente não está nem aí querendo ver. Um monte de gente. Um programa é um sucesso, né? Muita gente assiste o programa. E um monte de gente falando todas as suas opiniões e todas as paradas e tudo mais. E aí, eu... Teve um episódio que a galera falava de xenofobia, né? Então, nesse dia do episódio, como qualquer uma pessoa, eu entrei no Twitter e vi um vídeo lá, cortado, um pedacinho, dizendo... Ela disse isso, fez isso e pá, pá, pá. Aí, eu olhei o vídeo, li a legenda, isso e tal. Fiquei zangado com a Carol. Fui lá no Instagram da Carol. Dei um follow na Carol porque eu me dou muito por coisa de... De Nordeste, assim, sabe? Falou qualquer coisa. Azinho... Eu já me dou muito, assim, entendeu? Aí, os dias foram passando, né? E tudo mais. E eu vendo o pessoal... Não sei o quê. Quando sair, vai pegar na pedra. Quando sair, vou pegar de pau. Quando sair, vai fazer isso. Quando sair, vai... Aí, eu comecei a pensar, assim... Como um ser humano normal, assim... Um pouquinho parar e pensar 10 segundos antes de... De entrar na onda da galera, tá ligado? Eu parei um pouquinho e falei assim... Cara... Se é real a história de fé... Se é real a história de energia, né? Se é real a história de... O que a gente deseja, a gente atrai. O pessoal fala... Você é o que você sente. Você é o que você pensa. Eu creio. Não é assim? Então, cara... Se for verdade isso... Tudo isso que eu tô vendo no Twitter aqui agora... A galera odiando, tipo... O Brasil se unindo pra odiar uma pessoa só. Eu falei... Essa pessoa vai sair de lá com outro braço na barriga. Vai brotar uma coisa, assim, diferente. Uma gosma vai sair de dentro. Porque, porra... É muito desejo ruim. Eu pensava assim... Não, pô... Eu não vou participar dessa parada. Tá ligado? Eu desaprovei a atitude lá. Porque eu também, como qualquer pessoa, entrei e vi um pedaço. E aí, depois eu fiquei... Vendo que tava todo mundo entrando numa consciência de odiar uma pessoa. Ódio coletivo. Um ódio mesmo direcionado. Sim. Aí eu comecei a achar que isso não é bom em nenhum cenário. Em nenhum cenário isso é legal. A gente vê que a atitude dessas pessoas acabam sendo piores do que a minha dentro da casa. E que elas estejam tão doentes quanto eu, ou até mais. Porque ali, naquele momento, eu tava amarga. Eu tava cheia de questões pessoais minhas. E ninguém tem culpa do estado que eu fiquei lá dentro. Quando tu entrou, tu tava bem? Eu acho que não. Porque, há dois anos, eu já tava sentindo uma certa aflição e uma vontade de não fazer nada. Eu acho que isso aí é, sabe o quê? Eu sou psicólogo, não. Não sei, não. Mas assim, eu também já passei tantas questões na minha cabeça. Que tanta gente fala pra mim assim. Nossa, mas você tem isso, você tem aquilo. Você... O Brasil ama você. As pessoas gostam de você. Aí eu falo assim, sim, pô. Mas pode não gostar. Qualquer dia desses. Exato. Tá ligado? Pode não gostar. Porque todo mundo é gostado um tempo. É. Tá ligado? Entendeu? Tipo, todos os pilotos de avião são muito bons. Eles são muito foda. Mas tem uns que fica triste e joga o avião em outro lugar, pô. Tá ligado? Ele é uma pessoa normal, igual a qualquer pessoa. Exato. Então, tipo assim, eu acho que um pouco disso aí que você tava passando antes de entrar, era a mesma coisa que às vezes eu passo. Essa parada de tipo, é aqui, então? É isso aqui, então? Tipo assim, ah, então é... Eu cheguei aqui e aí, tipo, eu posso mandar em outras pessoas e eles fazem umas coisas pra mim, eu pago eles. É assim? Então, tá ligado? Às vezes a gente se auto-sabota. E às vezes o nosso interior quer falar alguma coisa que a gente não tá ouvindo. E eu pude perceber, depois que eu saí do confinamento, que eu tava cheia de questões mal resolvidas. E aí o problema foi que, tipo assim, tu foi pra um lugar mais vigiado do Brasil no momento das tuas questões mais resolvidas. Eu fui expor minhas feridas, camadas cinzas, no programa mais vigiado do Brasil. Vamos, tipo, botar numa situação que aconteceu lá dentro. Pega alguma situação, assim, que aconteceu lá dentro, que tu sabe que tinha um pé, um pé, assim, de uma coisa mal resolvida na tua cabeça aqui fora, assim, por exemplo. Tem a questão da minha mania de organização. Quando eu tava ali na casa e eu notei que isso ia ser um problema. Porque as coisas não ficavam organizadas. Não, não ficavam organizadas. E aí eu pensei, nossa, eu acho que vou me irritar com isso. Aí tinha uma outra questão que é me sentir insegura. Porque ali, naquele momento, na minha cabeça, eu pensava, eu tô no jogo, eu preciso jogar. Aqui a gente precisa arquitetar relações. Então, você fala com uma pessoa, essa pessoa te fala uma coisa, você entende outra, você passa outra. E isso foi visível com todos os participantes da casa. E aí eu ficava numa situação que eu me sentia pirada. Sabe pirada? Paranoia mesmo na cabeça. Paranoia. Com tudo. Inclusive com a minha participação ali dentro. E aí tu começa também a ficar... Porque tem o fator isolamento, né? Que a galera não bota aqui fora. É o fator isolamento. Que tá fechado com a galera, entendeu? Uma coisa que eu percebi, talvez uma leitura que seja até, sei lá, dolorosa. Mas assim, quando o Lucas saiu, pegou as coisas dele e saiu, né? Que era uma das coisas que também chegou pra mim. Eu não assisto, mas é uma das coisas que lá no Twitter, o dia inteiro, a galera falando a mesma coisa. Então, quem não viu de manhã, nem meio-dia, nem à tarde, vê a noite. É assim, é difícil você não ver. E aí você vê vários psiquiatras dando opinião. Vários médicos. Sim, isso é muito complicado. Vários laudos, tá ligado? Várias paradas. Teve até um que eu fiz. Eu falei assim, gente... Eu sei que tem vários psiquiatras e psicólogos dando seus laudos, mas pra mim, eu vi que um caba bebeu. Você passou do limite, falou umas bosta. Isso na vida real. No outro dia você dá um caldo de ovo pra pessoa, tá ligado? E fala, opa, meu irmão. E ontem foi você, deu show, tá ligado? Tá ligado? E aí, lá dentro eu falei assim, mas parece que a galera não tá afim de acolher o bebo. Tá ligado? Tipo assim, parece que a situação era pra ser uma situação típica de uma sociedade qualquer. Entendeu? Pessoas que bebem e passam do limite. Isso acontece, né? Tipo, você não odeia um estilo seu porque eles ficam bêbados no final do ano. É normal. Eles sempre ficam. Vários. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu vi o que aconteceu, eu falei, ué, era pra alguém estar de manhã, sei lá, dando um café pra ele. Fala assim, tá melhor porque, porra, tu ficou very crazy ontem. Tu não acha que o cara foi legal nas atitudes do cara também. Mas, tipo, ele tava muito louco, entendeu? Então, tipo assim, numa vida normal, numa vida real, todo mundo ia falar, tipo, Joe, ontem você tava louquinho, só que todo mundo... Ali é muita pressão. É. Então, aí vem o fator jogo que você disse, você tem que jogar, né? Você fica na dúvida de qual atitude tomar, se aquilo vai interferir. E sabe o que eu senti naquele momento? Que, tipo assim, aquilo ali era como se fosse uma mini sociedade, né? Onde tinha uma pessoa que mandava, uma pessoa que era mais tranquila, uma pessoa que era mais do sertanejo, né? Que a galera vai mais pra um ladinho assim. Você vai vendo que as coisinhas vão tomando cada um o seu ladinho assim, sabe? E aí, quando o Lucas saiu, eu vi como se nessa mini sociedade ele tivesse, tipo, se suicidado. Ah, sim. Porque... É mesmo. As pessoas que ficam dentro não sabem o que aconteceu depois que ele passou por depois da porta, entendeu? E acaba que, tipo, por uns dias, você realmente... Aí você vê que a galera fica um pouco de luto por um tempo. Sim. E aí depois é esquecido, tipo, como qualquer sociedade. Tá ligado? Só que ele era uma mini sociedadezinha de pessoas pequenas, entendeu? Às vezes eu vejo isso no meu bairro também, tá ligado? Eu sei quem é o confusão do meu bairro, eu sei quem é. Eu sei quem é o menino que passa correndo aqui, sempre faz um negócio, entendeu? É uma mini sociedadezinha. Aí naquele momento eu vi como, tipo assim, caralho, o cara saiu. Saiu da sociedade. Alguém tinha que ter conversado um pouquinho com ele, mas... Faltou muito... Faltou o espírito da bondade, faltou caridade, empatia ali, sabe? Foi um... Bateu no ego de todo mundo. Quando chegou ali, aí eu parei de... Parei de... Desanima. De consumir no Twitter também. Tipo, eu peguei a palavra, botei ali, tirei um pouco, que eu já tava me sentindo meio estranho. Sim. Será que você se sentiu um pouco estranho, assim, quando você vê, você acorda e tá todo mundo falando porque, porra, aí ontem teve a festa e a Viih Tube disse isso a não sei quem, papapá, aí acorda de manhã, tá todo mundo dizendo. A Viih Tube falou isso pra pouca. E isso, isso, isso. Aí fica todo mundo falando a mesma coisa, a mesma coisa. Aí eu falei assim, não, peraí, o cara saiu ontem, eu vou dar um time desse negócio aqui, assim. As coisas lá dentro, elas ficam todas diferentes. Então você acha que é uma coisa, é outra. Não tem muito como... E não tem muito o que fazer, a não ser ficar dando uma conspiradinha, né? Será que fulano tá... O jogo é esse? É, né? Pra você não... Isso é uma coisa muito curiosa, porque as pessoas aqui fora ficam julgando porque fulano falou de ciclano lá dentro. Mas o game é esse. Você precisa arquitetar as relações. Então não dá pra você não falar de voto. Porque, tipo, enquanto você tá... Se você, tipo, curtir a casa, tem outra pessoa que tá articulando, né? Então, tipo, você precisa tá articulando também. E você fica naquela insegurança. Falar, poxa, mas como é que tá ali? Aquela pessoa tá do meu lado? É meu aliado ou não é? Então tem pessoas lá dentro que ficam muito carentes. Tem as pessoas que ficam mais ácidas, amargas, que foi o meu caso. Tem pessoas que ficam mais dorminhocas. Tu viu a Lumena quando tu saiu? Vi. E ela é como é dentro, fora? Ou ela também se viu diferente? Ela se viu diferente. Foi uma... A gente ficou no telefone conversando, a gente... Tá vendo? É um experimento, poxa. É um experimento científico. Isso tem que ser estudado, poxa. Ela é leve, ela é doce. E ali também ela teve gatilhos, né? Que tiveram válvulas ali que acabou despertando umas coisas nela. Assim como em mim também. Mas o meu estado de agressividade lá dentro, ninguém tem culpa, sabe? Eu reconheço isso. Mas eu já entrei na casa com... Mas um pouco eu entendo. Porque, por exemplo, assim... Cara, sendo bem sincero, já teve uma situação no Ceará que houve como se fosse um campo de concentração, tá ligado? Onde as pessoas mandavam os pobres pra morrer. Tipo, eles estavam morrendo nas ruas. Falaram, tira daqui, porque aqui fica feio. E aí a galera chegar, a pessoa tá morrendo na rua. Então bota pra morrer por lá, entendeu? Então morria, tipo, 200 mil cearense, tá ligado? Então vinha um nordestino aqui pra São Paulo, os imigrantes. E aí eles construíam tudo que todo mundo anda. Toda calçada, todo prédio antigo aqui é de imigrante. Então o cara chega pra mim e fala alguma coisa de nordeste, de nordestino. Eu fico possesso, fico muito puto, tá ligado? Eu saio de mim um pouco. Então eu tava até falando pros amigos meus, assim, cara, se o meu povo sofresse todo e tudo aquilo que o povo da Carol sofrer, eu ia andar 100%, full pistola, todo tempo, toda hora. Bom dia é buceta, bom dia é o caralho. Era toda hora assim, entendeu? Então, tipo assim, quando você me fala de gatilho, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é alguém falar alguma coisa de nordeste. Na hora, assim, eu já venho aqui, sabe? Teve um cara também que me convidou pra ir pro podcast aí, uma parada e tudo mais. E um dia desse ele falou que São Paulo sustentava o nordeste. E aí, tipo, eu não quis saber nem um pingo do contexto. Uma desse cara chupar o pau de quem ele visse pela... Nossa, sério, eu fiquei tão possesso dessa parada que eu consigo entender, tipo, uma hora que você tem um gatilho. E ainda mais quem tem vários gatilhos, né? Porque são vários gatilhos. Sim, vários. Assim, quando o pessoal falava... E a Carol com o cara, hein? Tava no lugar, tava conversando e tal. E a Carol com o cara, hein? Aí eu falava, ah, cara, tá lá, né? Tá lá no Big Brother. Tá lá pirada. Saiu ainda não? Não, tá lá, não sei o quê e tudo mais. Aí eu falei assim, mas, cara, ó. Vê, tipo, como tudo tem história e tudo tem contexto. Eu, por exemplo, sou um cara que eu fui crente 10 anos. 10 anos da minha vida eu fui evangélico. Igreja tá embutuadinho, bliblinha, tá, 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 igreja lá longeão. Igual aquele, sabe aquele crente que anda focado? Você vê, ó, o crente. Lá vai o crente, rápido, ligeiro, bu, 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 andando com minhas calças social e tal. E era crente 10 anos, sabe? Aí eu seguia as coisas, assim, direitinho mesmo. Tudo que falava, o pastor dizia. Eu disseram, você não viu o que o pastor disse, rapaz? Misericórdia? Misericórdia. Eu era irmão, dizia misericórdia, irmão. Entendeu? Falava, meu Deus. Eu era assim. Eu era uma pessoa desse jeito aí. E aí eu... Eu tinha um maior preconceito com o homossexual. Não tem noção, não. Tinha um maior preconceito. Tinha um maior preconceito. Eu tinha um preconceito que eu não gostava de falar sobre culto. Não tem noção. E não tem nem a ver uma coisa com a outra. Você não pode ligar a homossexualidade à culto. É, exato. Não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Hoje eu tenho essa noção. Mas antigamente a minha noção era tão ridícula... Sim. Que eu não queria conversar sobre um negócio que pudesse lembrar o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? E aí chegou um tempo da minha vida que eu tive que fazer uma cirurgia no cu, cara. A vida me trouxe até eu ter que abrir minhas pernas dentro de um lugar com várias pessoas. E eu dormindo e as pessoas chegando pra me operar eu com as pernas abertas assim, falando... Meu Deus, a enfermeira entrando, várias enfermeiras e eu apagando. E o cu ali. Dormiu e o cu zão aberto. Aí operou e fez tudo. A evolução do cu. Isso é só um pedaço da minha história. Isso é uma parte do meu corpo. Então, tipo, quando alguém chegar pra mim e falar assim, ó... Você não sabe o que eu passei na... Você não sabe o que o Windows passou nessa vida? O que o Windows passou na vida? Tudo, meu amigo. Tudo, entendeu? Então, tipo assim, quando o pessoal tava querendo te detonar e fazer o que queria fazer. O que tava dizendo que queria fazer. Ai, que quando sair eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Dentro de mim, eu só esperava alguém dizer... Alguém ter um pouquinho de compaixão perto de mim primeiro. Pra eu não ser a primeira pessoa logo. Porque eu comecei a achar estranho. Que em todo lugar eu falava assim, gente, peraí. Vamos parar com essa... Vamos parar com essa conversa. Não, eu ficava esperando alguém falar. E quando alguém falava assim, tipo assim, ó... Ah, cara, mas não é bom falar nada dela porque ninguém sabe o que ela passou. Quando eu falava ninguém sabe o que ela passou, dentro de mim eu falava assim... Ninguém sabe o que ela passou? Ela passou... Mudou tudo, mano. Tudo. É muita coisa, meu amigo. É muita coisa na vida de uma pessoa. Se essa aqui foi a história do meu cu. E mudou tanto. Tudo que mudou. Imagina um... A história de uma pessoa. Imagina a história de uma pessoa que nem tu, assim. É ruim ficar... É ruim quando a gente percebe que... Nossas falhas acabam criando um rótulo. E a gente é reduzido a... A um capítulo desse livro. Não. Eu falo que eu sou um livro. É como se fôssemos livros, né? Então... A gente não tem como reduzir... Resumir a história de um livro vendo só um capítulo. Não dá. Você tem que entender o que tem antes daquele capítulo e o que vem depois. O contexto é sempre muito importante. É. Exatamente. Eu super reconheço meus erros, óbvio. Mas eu também tô naquele processo de não me detestar. De não me reprovar. Eu não posso ser a pessoa que vai fazer isso. Aí tu ficou pensando muito isso quando tu saiu? Ficou... Meu Deus. Eu fiquei muito triste. Sou isso. Eu sou aquilo. É. Eu fiquei. Aí vendo uma galera fazendo diagnóstico. Sabe? Eu falando com um especialista. Perguntando. Eu sou isso que estão falando? Me chamaram de psicopata. Sociopata. Narcisista. Eu tenho. Mesmo se eu tiver algum traço. Me diga. Não me... É. Eu fiquei assim. Eu falei. Meu Deus. Mas por que eu fiquei desse jeito? Nessa cena eu não me reconheço. Nessa eu já me reconheço. Que tem o lance de... Primeiro que pra chegar onde eu cheguei não foi fácil. Óbvio. Isso é até clichê. Mas é a história de muita gente. É a nossa história. Então eu precisei ter pulso mais firme em algumas situações. Aí se eu lhe perguntar. O que você passou? Você ia dizer. Tudo. Tudo. Só faltava isso. Pronto. É isso aí. Só faltava isso aí. E sabe que às vezes esse é um... Um medo que eu tenho. Do quê? Não de estragar tudo. Eu não tenho medo de estragar tudo. Tá ligado? Mas por exemplo. Eu sou um ser humano normal. Né? Você é um ser humano normal. Apesar da pessoa... Da galera achar que... Que quando a gente entra num carro. Alguma coisa irada dentro acontece. Mas não acontece nada. Tipo. O motorista sai andando. A gente fica mexendo no celular. E... E aí alguém fala. E aí... Sei lá. E manda um gif. Engraçado. É normal. Igual uma pessoa normal. Não tem muita graça. É. Então eu penso. Tipo assim. Quando eu via... Quando eu via... Quando você tava agindo daquele jeito. Eu ficava assim. Cara. Às vezes eu tenho medo de eu estar desse jeito aí. E não... Não tá me ligando também. Porque ela só não tá se ligando. Eu sei que ela não é assim. Já conversei com ela. Já vi ela várias vezes. E ela não é desse jeito aí não. Mas assim... Ela não tá se ligando. Nossa. Ela não tá se ligando. E aí eu pensava assim. Às vezes eu ficava assim. Caralho. Será que... Eu tô sendo uma pessoa legal. Tô de boa. Ou eu tô tipo viajando. Achando que eu tô arrasando. Tá ligado? Teve um amigo meu... Tipo. Quando tu vê aquela parte que tu fala. Que tu fala. Se não gostou me bota no faredão. O que que tu acha de engraçado que eu já tô vendo? Meu Deus do céu. É sério. Eu ficava assim. Quando eu vi que esse momento virou meme. Eu não entendi nada. E ainda tinha pessoas falando que foi uma jogada de marketing. Porque tudo as pessoas acham que ou eu tô pagando pra fazerem. Ou tem algum ponto no meu ouvido. Você nem acredita em nada. Cada um cria a sua realidade dentro da sua cabeça e... Chegou um ponto que assim. Falei. Gente, tô sem moral. As pessoas não acreditam em mim. Por causa de um erro. Eles não conseguem enxergar mais nada do que é genuíno em mim. E eles não conseguem acreditar em nada. Ou porque preferem odiar. Continuar me odiando. Porque é confortável pra aliviar a frustração deles mesmos. Ou porque não conseguem entender que eu sou um ser humano. Que eu tenho minhas camadas. E uma das minhas camadas foram expostas. Num reality show. Mas se colocar uma câmera na casa de todo mundo. Todo mundo vai ter um momento de cancelamento. Eu acho que é mais a segunda opção mesmo. Sabe? A gente ser uma pessoa normal mesmo. E é isso que eu tava falando. Tipo, eu sou uma pessoa normal. A galera fala assim. Ah, mas o povo... As pessoas gostam de você. Eu falo. É, deixa eu... Deixa eu atropelar um cachorro sem querer. Deixa eu fazer alguma coisa que um ser humano normal faz. Do tipo... Sei lá. Tô aqui. E ia acontecer uma eventualidade. É. Uma parada, tá ligado? É. Tipo, qualquer coisa. E aí, tudo pode mudar. Todo cenário pode mudar. Toda realidade pode mudar. Tudo que você... Teve várias ideias. Passou várias noites pensando. E tentando dar a sua cara ao projeto. Um negócio, né? Porque a gente tá sempre assim. Não, bota tudo por água abaixo. Você fala. Meu Deus. Um surto emocional. Um desequilíbrio emocional e comportamental, né? Que eu tive ali. Falei. Caramba. Não que eu não tenha aquele temperamento. Não precisei ser daquele jeito aqui fora. Mas não com aquela intensidade num momento desnecessário. Por exemplo. Ali não precisava. Não precisava. Sabe? Eu reconheço que não precisava. Mas reconheço também que faz parte de mim. Aquilo ali também faz parte da minha camada. Então, eu preciso tratar essa parte. Pra conseguir lidar com frustrações. Eu nunca tinha parado pra pensar e entrar. Mas eu acho que o que mais acontece é porque, tipo, você... Quando tá ali numa situação nacional. E aí você fica, tipo, meio que... Todo mundo meio que disseca todo o ato seu. Tá ligado? Toda fala e tudo. A galera meio que dá uma dissecadinha. Que se acontecesse com qualquer pessoa na rua. Sim. A gente ia ver muito mais coisa, talvez. Do que... É. Não. E chegou um momento que, nas redes, as pessoas faziam montagem com o rosto de outros participantes. Quando eles tinham atitudes humanas. Como ciúmes. Fazer intriguinha. Tirar satisfação. Então, parecia que todas essas atitudes fui eu que inventei. É como se ninguém mais... Os ciúmes... Nunca ninguém teve ciúmes. A Carol inventou os ciúmes. A Carol inventou a discórdia. Então, dentro de um jogo, de um reality, é disso que a gente sobrevive lá dentro. Senão, você pode ir para o paredão. Senão, você pode perder uma prova. Tem várias coisas, várias questões. Não dá para misturar com o que está aqui fora. Então, assim, o que se planta, se colhe. No meu caso, eu acho que a colheita está sendo muito grande perto do que eu plantei, sabe? Então, vem aquele sentimento de, sim, eu reconheço que errei. E, ao mesmo tempo, de, poxa, mas precisava tudo isso. A proporção ser muito grande, né? E só comigo, sabe? Eu não desejo isso que eu passei e estou passando para ninguém. Mas eu acho que vale a reflexão também. Nem eu. Quando eu... Assim, quando eu tenho um período que eu fico ruim, mal, esse momento é um momento que eu fico todo o tempo pensando assim, eu queria lembrar de como é quando você está feliz. Eu queria lembrar de como é quando você está feliz. É. Sabe? Eu fico naquele... Isso é quando eu estou, assim, bem bad, assim, não consigo sair do fundo do posto, entendeu? Aí eu penso assim, como é que a pessoa consegue desejar isso para alguém? Ah, mas... Quando você está muito mal, você sabe a sensação de estar mal, sabe? É corporal, né? Não é só mental, é corporal, assim, você fica meio... Você fica meio assim, sabe? Para dentro. Você fica tombado. Você fica meio para dentro. É. Para dentro você fica meio... O ombro e o pai. Parece que você vai sumir para dentro. Isso. É. E você mesmo, assim, sabe? Essa é a sensação. Imprensar, assim, para dentro. E aí... Nossa, eu não quero, não, que as pessoas passem, assim. Então, eu não entrei na onda da galera, não entrei na brincadeira, porque a maioria dessas pessoas que eu via, porque todo mundo que eu seguia estava assistindo e estava comentando. Todo mundo, sem exceção. Todas as pessoas que eu seguia estavam comentando. E estava lá, metendo o pau, falando normal e tudo mais e tudo mais. E as mesmas pessoas que falam de apatia, empatia. E foi aí que eu comecei a pegar, Carol, assim, te falando de sinceridade, um pouquinho de nojo dessa palavra empatia. Porque, assim, é uma palavra até muito bonita. Me lembra alguma coisa de sangue. Empatia, né? Alguma coisa de... Alguma coisa de doação, né? Sei lá. Me lembra... É que eu gosto de associar as palavras. Algumas, tipo... Tem palavras que eu acho bonita. Tipo, estaleonatário. Eu acho lindo. Estaleonatário. Mas o que um estaleonatário faz é feio, né? Mas a palavra estaleonatário... Mas é que a fonética, né? Nossa, gostosinho. Eu queria muito ser... O Indus, um grande estaleonatário do Brasil. Eu queria muito ser. Mas só que o estaleonatário rouba cartão dos outros. Aí eu não quero mais ser, entendeu? Mas a palavra é bonita. A palavra é legal. A palavra empatia é uma palavra até legal, até bonita. Só que, tipo assim, hoje em dia, não sei o que é que a galera pega umas palavras, joga na roda e passa um tempo, a palavra não tem sentido mais. Ela não... Ela é só uma palavra mesmo. Igual, tipo, mesa, cadeira, ligado? É, igual tem gente que comenta. Eu vi pessoas comentando. Vamos ter mais empatia com a Carol. Aí uma outra pessoa comenta. Vamos ter mais empatia com ela que não teve empatia? Então, qual é o papel da empatia? Ela só é pra quem tem e quem não tem? Como é que a gente lida com um momento, uma situação que a pessoa tá num estado de nervo onde a empatia falta? Você ignora essa pessoa ou você contagia ela com a empatia? E aí é mais uma pessoa pra entender a empatia. Então, às vezes, a empatia tá julgando a empatia e falta a empatia da própria empatia. É a corrente da empatia. E o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar das pessoas da situação. Não de uma pessoa da situação, entendeu? Porque você não bota só de uma pessoa. Porque toda situação, que é uma situação de conversa, de conflito, tem mais gente, né? Mas você não pode ter empatia por uma pessoa. Escolher quem é a pessoa que você tem empatia e ter. Você tem que ter empatia pelo filho da Carol, pela mãe, tá ligado? Do Lucas Penteado também. Por ele, pelos amigos dele. Total, exato. Por tudo, entendeu? Tá ligado? Então, tipo assim... É igual, eu tenho empatia com o público que me odeia. Isso, você tem, entendeu? Porque o público que ele odeia, você já não tá levando. Mas com eu odeio eles, você tá levando... Eu odeia-los, porque eu entendo por que eles estão assim. A empatia é isso. Se você se colocar no lugar... Eu entendo que eu protagonizei cenas ali totalmente desgostosas, sabe que causa aflição. Então, eu entendo a raiva deles por mim. E a gente que tá nessa posição de figura pública, a gente não pode errar. E isso é torturante também pra gente. Porque é o tempo inteiro sendo perfeito ou criando uma vida dupla. Então, eu tenho a vida mais reservada e a vida artista. E ali é como se eu tivesse misturado, cagado com tudo, entendeu? É como se eu tivesse me jogado fora, me abandonado. Então, eu comecei a avaliar isso. Eu tô com um problema de auto-amor? Qual é o problema? Por que eu entrei num reality e por que eu agi dessa forma? Esquecendo meus princípios, meu respeito, respeito pelo próximo. E quando a gente trata as pessoas assim, é porque a gente tá sem amor. Pra si mesmo, né? É. Quando a gente não se ama, a gente trata o outro mal. Mas a Karol Kuká é, então, tipo, como se fosse pra ti uma outra pessoa? Não, o Karol Kuká sou eu também. Mas é um alter ego, é uma coisa mais firme, mais poderosa. É como se ela não deixasse que a Karolini... Então, não, mas é tipo do igual dos artistas que é diferente? Tipo, Karolini, Tomás... Tomás no... Não, é não? Karolini, Tomás no... Tô tomando, tô tomando, gente. Se não gostou, me bota no paredão. Qualquer coisa, me bota no paredão. Porque eu tenho uma carreira bem bonita lá fora, entendeu? Eu falo, gente, e o povo? Cadê a carreira dela? Ai, que horror. Eu não posso me odiar. Eu me perdoo, eu me perdoo. Mas qualquer coisa, me bota na tua oração. Qualquer coisa faz uma oração. Que eu tinha uma carreira bem bonita aqui fora. Ai, meu Deus, eu tô rindo mais do que eu assistir shows... Ai, gente, que horror. Minha língua não é mais um chicote hoje em dia. Hoje já... Já tá diferente, né? É, cortei, né? Já tá com gírias nordestinas agora. Já tô assim... Se sai! Se sai! Eu tô num processo que eu tenho que entender o tal deboche. Quando tu saiu, aí tu ficou se vendo. E aí tu ficava dizendo assim, tipo... Aqui eu entendo. Que foi isso? Era tipo assim? Sim. Tinha cenas que eu falava. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Não me reconheço. E tem cenas que eu olho e falo... Tá, aqui eu me reconheço. Aqui eu gosto de brincar e aí a galera não entendeu. Sim, tem essas partes também. Aí juntou com a hora que eu falei uma merda. Aí ficou parecendo que eu tô... Exatamente. Mas não é. Na verdade, eu sou dessa forma. Então tem cenas que realmente eu me passei. Tem outras que não é naquele tom que foi replicado nas redes sociais. Então eu sempre fui muito brincalhona, debochada, de falar fazendo assim. Sempre brinquei com isso, mas num tom leve de brincadeira. E lá dentro também eu me sentia asfixiada pelos meus próprios pensamentos. Então aqui fora as pessoas começaram a alincar algumas atitudes que eu tinha dentro da casa com vídeos antigos onde eu falava de filmes favoritos do momento que eu tava assistindo. Então eu falei sobre o fragmentado num desses vídeos de sei lá quanto tempo atrás. E aí as pessoas falam, olha, ela é psicopata, ela é fragmentada. Várias personalidades. Aí eu vi um vídeo que eu tô no quarto com outro participante e eu começo a falar desse jeito aqui. E eu fico sussurrando, falando gente, não sei o quê. E aí as pessoas ficam, nossa, olha lá. É outra pessoa falando. É, e acontece que as pessoas esquecem que eu sou artista e artista, todo artista tem uma mente criativa e eu gosto muito de brincar e de fazer personagens. Isso não tá ligado. Eu também, o Júnior sabe, tipo, eu gosto de fazer, tipo, quando eu tô já sem saco, né? É, então... Aí eu faço assim, beleza, então... É, então, eu tenho amigos que são assim. Eu faço assim, tipo, ah, tá demorando aqui a gravar o negócio da propaganda. Eu falo, ia me acordar nove e meia, né? Mas já são duas horas e nada. Hum, tudo bem. Vou sair. É, é tipo isso. Se você tá num reality, as pessoas vão analisar, vão falar que você tem múltiplas personalidades. No meu caso, não é isso. Já tô vendo com especialista. Se fosse, você diria, né? Se fosse... Se fosse... Tem eu, a Janet. Não, eu ia trazer o laudo, falar, galera, tá aqui. Mas não é, é só uma mente criativa. Na verdade, não são duas, somos oito. Eu, Janet. Sim. Jaque. Jaque. Eu tenho esses dois lados, que é o lado melancólico, o lado mais... E o lado mais sarcástico, debochado. Então, eu tiro o sarro de mim mesma. Eu já tô num nível que, assim, já consigo tirar onda com a minha cara. Fala, não, mas é uma ridícula. Entro lá dentro, se achando, toda cagada no rolê. Achando que tu tava arrasando. Ai, vai, querida. Eu falo comigo mesma, eu falo, querida, baixa a sua bola. Você não acha que você é que é. E eu fiquei muito braba quando eu vi. Eu, ai, não sei o que, nananã. Falei, meu Deus. E aí, tem um outro VT que eu falo, desculpe. Desculpe por ser debochada. E eu sempre falei assim, desse jeito, brincando com as minhas amigas, sabe? Tirando uma onda. E ali, parece que eu sou daquele jeito. Mas também sou no meu estado de humor. Não quer dizer que não seja um pouquinho, às vezes, brincando. É, no meu estado de humor, é uma coisa que tá ali. E outra, sou uma mulher que já tá há um bom tempo fazendo shows e trabalhando com TV, imagem e público. Então, assim, não querem que eu diga que eu tenho uma carreira ou que eu sou poderosa. É como se a gente não pudesse falar sobre isso. É como se eu não pudesse achar isso, sabe? Então, são várias questões que eu fui levantando, analisando os vídeos, de vários erros meus e vários erros do público também. Pra tentar se resolver, porque, tipo, quem falou de você hoje não tá nem aí. Eles não tão preocupados se você vai... Não, não estão. As pessoas, elas querem que eu continue forte pra continuar me batendo. Então, bateram tão forte em mim, justamente por ser Karol Conká, poderosa, encheu a boca pra dizer que tem uma carreira bem bonita. Então, vamos acabar com ela. E aí, quando bate, 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 tá lá no chão, agora levanta, vai, vida que segue a empatia. Vem cá, vou te acolher, depois de te bater um monte, vou te acolher pra poder usar a hashtag empatia, dizer que eu estava aqui. E aí, vou te bater de novo, hein? Fique forte que é pra te bater. Então, tem esse universo sádico, eu reconheço também pitadas de sadismo no meu comportamento dentro da casa. E isso tá muito ligado à insegurança, tá muito ligado à falta de auto-amor. Então, será que esse povo que tá me odiando e faz questão de me odiar, também não tá com uma questão mal resolvida? Tá dando uma espelhada, né? É. E acontece muito isso também, a galera espelha em você. Sim. Atitudes que ela quer que você tenha. É. Só que você é você, e aí, às vezes, você tem as atitudes que a pessoa não teria, porque você não é ela. É. Você é você mesmo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa espelha em você a bondade que elas pensam que tem. Porque, às vezes, elas acham que elas são muito benevolentes. As Madre Tereza. E aí, elas vão lá... Carol, ex, Carol, ex. É, tem que ver que tudo tem dois lados. E o lance do acolhimento, da empatia, ele tá ligado ao sentimento, à atitude de caridade, né? Que aí, as pessoas confundem caridade só com você dar uma esmola ou dar alguma coisa. Tá muito ligado à paciência também, a você entender o processo do outro. Me faltou isso. Eu já levantei essa questão, assim, também, perto de roda de amigo. A galera não tá nem aí pra isso, não. Não. Já parei pra prestar atenção. Já levantei, assim, de tipo, gente, mas, assim, Jesus. Aí, a galera, ah, agora vai vir. Mas, gente, a gente diz fé em Deus. Sim. Cristo. Aí, tipo... Não julgue. É, tipo, não vamos, tipo... É agora a hora. É agora a hora de usar. Não é... Quando é que vocês querem usar? É. É. Depois? Quando uma pessoa erra, você vai apunhalar ela até ela cometer outros erros até consigo mesmo, de tristeza, ou contagiar ela com o real espírito de Deus, que é o amor, o respeito, e ter mais uma pessoa pra espalhar essa ideia. Não menos uma. Por isso que eu sou contra o cancelamento. Eu nunca fiz parte dessa corrente de cancelamento. Nunca levei a sério isso, porque eu acho que é uma coisa muito séria. As pessoas que desejam anular a outra pessoa, elas são pessoas que já se anularam há muito tempo. E anularam a possibilidade de serem empáticos e de espalhar o verdadeiro amor. Então, assim, pra mim, no meu caso, eu ainda tô um pouco abatida, abalada com as coisas que passaram. Pra muita gente, foi só um surto coletivo, minha participação no reality. Pra muita gente, acham que eu sou uma louca, que faço teatro e tô inventando vários personagens. E pra outras pessoas, elas conseguem entender que eu cometi esse deslize comportamental, emocional, e eu tô disposta a me tornar uma pessoa melhor. Mas como? Tratando essas camadas. Então, eu convido as pessoas que estão com ódio dentro do coração, assim, a se enxergarem também. E se reconhecerem nos meus erros, porque eu sou ser humana. Então, vamos todo mundo se tratar, entendeu? Ah, o Carol vai se tratar, sim. Eu vou. Mas e vocês também vão? Porque todo mundo precisa, né? A conta que ela está dando na Maria, que tu me contou que ela tava falando de uma coisa que tu nem sabia nem o que era que ela tava dizendo. Porque, tipo, tem momentos específicos que as pessoas lembram, que eu acho que é mais ou menos parecido com... Conta aí, vai. Quando eu fui gravar o programa da Ana Maria, foi já no dia seguinte que eu saí do confinamento e eu tinha dormido só 40 minutos, cochilado. Então, eu tava ali... Antes disso, antes de dormir, era o quê? Conversando toda hora? Conversando com a minha mãe. Minha mãe é muito preocupada. Perguntando se eu tava bem. Se eu tava bem, se eu tava bem. E eu tava... Ela fala que eu tava em estado de choque, porque eu não aparentava... Você falava assim... Eu falava, não, tudo bem, só que eu não tava tendo acesso às redes. Então, eu não... Ainda não conseguia... Eles estavam me segurando, assim, né? E aí, eu já tava com vergonha de estar ali no programa e tentando manter a simpatia, o respeito ali pelo programa, de falar com a Ana Maria. Então, não dava pra chegar, tipo, ah, me estribuchando, sabe? E ainda tava tentando entender o que tava acontecendo. E aí, ela comentou sobre xenofobia, sobre o sotaque da Juliette. Na hora, eu fiquei tentando assimilar do que que ela estava falando, qual foi esse momento. E eu só pensava, não se justifique, Carol, que tudo vai piorar. E aí, eu falo... Ela tava sentindo que o negócio tava maior do que... O angô era maior do que... É, eu falei, meu Deus. Como é que eu vou falar, não, eu não sou xenofóbica, quando no momento as pessoas querem mais é que você... Se exploda. Qualquer coisa que eu falasse ali, ninguém ia dar razão. E eu só fico tensa. E eu faço isso de tensa, tipo, o que aconteceu? E eu falo, não, eu não tenho problema com o sotaque da Juliette. E eu tentando, assim, segurar o choro. Tentando entender. E mantendo um... Falando, caramba, o que que aconteceu? É porque lá dentro tá rolando uma vidinha, né? Que tá acontecendo, assim, e tal. Ninguém tá muito se ligando em câmera, que tipo assim... Ah, e esse momento que acabou de acontecer foi gravado, tá ligado? Ninguém pensa nisso, né? É mais ou menos tipo o que acontece comigo, quando alguém chega comigo e gosta de um vídeo muito antigo. Eu tenho, tipo, 400 vídeos no meu canal. O cara gosta de um vídeo, tipo, número 82. Aí ele gosta de uma frase que eu falei no vídeo. Ele chega pra mim e fala, e aí, Wintz, o teu avô? Isso, isso e aquilo? Aí eu fico... Qual foi? Aí ele fala, não, é aquele vídeo... Tem um momento gravado que, tipo, a galera que tá aqui fora tá vendo e analisando esse negócio, assim, tipo... Olha, a bolsa ali tá aberta. Fulano tá dormindo e tá escutando. A outra tá se maquiando, tá escutando ali o negócio. Olha, tá todo mundo vendo e vocês estão conversando normal como duas pessoas, assim. É, depois eu entendi, depois eu falei, nossa, eu fui infeliz na minha colocação, na hora que eu fui falar da minha cidade, pra não ter que usar uma palavra como reservado. Na hora eu usei outra palavra, educado, e isso acabou ferindo muitos nordestinos. Mas não saiu nenhum momento da minha boca que eu não tenho respeito por nordestino, pelo nordeste, ou que eu acho que não é um povo educado. O que eu falei foi que eu, no meu caso, era mais fresca. Pra não ter que usar esta palavra, falar reservado ou fresca, eu acabei falando uma outra. Fui infeliz na minha colocação. Mas, em nenhum momento, eu tava com isso. Por isso, eu não entendia, na hora que a Ana Maria falava. Porque eu não tive essa intenção. Enquanto falava das outras situações com outros participantes, eu entendia. Porque eu me vi na situação de fazer feiura. Mas, nessa, especificamente, não. Pô, se porra, nessa eu entendi errado também, que eu deixei de seguir nessa. Não, mas eu entendo, eu entendo, assim... Porque, como eu disse, eu me dou muito. Nordeste falou um A, eu me dou demais. Sim, mas eu também. Eu não queria nem procurar, nem saber quem disse, o que foi, que hora foi, com quem, já fui lá. Nossa, eu fiquei desesperada. Porque eu falava assim, meu Deus, não foi isso. E eu queria fazer vídeo. E eu queria fazer uma live. E eu queria falar. E eu nervosa. E eu chorava. E aí, eu pensava, meu Deus, mas... Esse público não tá vendo. O público que tá achando que é isso é porque não sabe da minha história. Não sabe que jamais seria isso. Jamais. Tanto que as minhas músicas têm muitos elementos nordestinos. Por conta da minha avó, que é baiana. E eu sempre quis ser baiana. Então, é que a minha avó fugiu pra Curitiba. Ela sofria violência doméstica. Acho que todo mundo quer ser baiana alguma vez na vida. É, e minha avó era muito linda. Então, eu achava que o tom da minha pele era um pouquinho mais desbotado que o dela. Por eu ter nascido em Curitiba, que faz muito frio. Isso quando eu era criança. E aí, eu sempre tive esse respeito. Então, eu fiquei chateada, de verdade. Um dos meus melhores shows foram no Nordeste, disparado. E assim, sempre tive uma conexão muito gostosa com o público. Então, ali na hora, isso me cortou. Assim, o coração não sabia como reagir. E tiveram vários fake news. Eu entendo. Eu acho que é tipo como eu sinto com Manaus. Tipo, se alguém inventasse alguma história minha de Manaus. E tipo, Manaus é um dos lugares que eu faço shows mais irados, mais legais e tal. E você sente a necessidade de querer se explicar. É, é. Por uma coisa que você não falou, não fez. Mas aí, por causa desse episódio, começaram a inventar fake news. Aspas minhas. Tipo, a Carol falou mal de tal lugar. Só que não tinha vídeo disso, porque eu não falei. E aí, meu amigo, que é de BH, chegou a comentar assim, Nossa, tem aspas aqui de você falando mal de BH. Que foi o primeiro lugar que eu fui cantar, que eu pisei fora de Curitiba. Pra fazer show. E eu tenho um carinho muito grande. Então, eu fiquei assim, me sentindo... Nossa, a galera quer destruir de todos os lados. Se as coisas fossem justas, mesmo, não teria tomado essa proporção. Porque eu acho que assim, ah, é jogo, fiz cagada no jogo, elimina ali e acabou. Mas assim, apedrejar, já estão fazendo pior. Estão indo muito além do que é da minha atitude lá dentro, em situação de distúrbio emocional. Então, é complicado, né? Mas, eu sei que quem me conhece, sabe que o rolê é outro. Mas agora eu vou ter que penar, pra falar assim, Ó, gente, sou de boa, tenho meu lado marrenta assim. Não é à toa que eu comecei a cantar no rap. Então, eu não vou ficar falando, ai, sou santa. Porque eu não sou, entendeu? Mas eu nunca arquitetei maldade pra ninguém na minha vida. Então, eu acredito na justiça divina. Isso eu acredito. E as coisas vão se acalmar. Com certeza. Amém? Já tá se acabando, né? Sabe o que foi louco? Ver as pessoas achando graça em algumas situações. Então, tinha gente que chegava e falava assim, Olha que legal, você é muito famosa agora. Olha só. Falava, é... Não sei se eu acho isso legal. Dessa forma, né? Desse jeito. Dessa forma, né? Ah, olha que legal, tem meme com a tua cara. E eu, putz, não... Não sei se eu acho isso legal, porque... Começaram a fazer meme de uma situação, de uma frase. Ah, eu gostei do meme que fizeram comigo que eu gostei. Foi o único que eu gostei. Mas eu achei esse engraçado. Porque era eu na capa da Todd. E aí tinha assim, olha, a Todd trocou de boi. Aí tinha eu na frente, assim. Foi foda essa? Não foi, não? Foi boa. Gente! Não, essa eu falei, não. Foram incisivos. A galera... O cara segurou o Todd no mercado, assim. Com a minha cara e bateu a foto. Tá ligado? Tipo, você acha engraçada. Ela vai e bate a... Ela para e fala assim, não, peraí, galera. Vou mandar aqui pra galera. Tem uns que eu acho muito engraçado, assim, também. Eu ficava só chocada. Eu falava... Por quê? Porque eu estava há um tempo já afastada das redes, quando eu saí. E aí eu falei, ué, mas... Por que que estão revivendo essa cena? Quando tu estava com um milhão e novecentos, assim. Aí tu foi pra um e oitocentos. E eu, caralho, a galera está deixando de seguir ela, velho. Aí foi um e setecentos. Aí eu falei assim, não, peraí. Aí foi muito. Porque a gente quer dar um teto pra maldade. Já prestar atenção? A gente quer dar um teto. Eu queria que você perdesse ali uns cem mil. Claro, pra mexer no... Uns cem mil dava... Aí quando for duzentos... Não, é duzentos. É gente já, hein? É... Duzentos, né? Gente, aí começou a passar, tipo assim, do que eu tinha de teto pra maldade, não? Meu teto pra maldade era cem mil seguidor. Cem milzinho. Não, não sei como é que ficou um milhão e pouco ainda quando eu saí. Porque eu pensei, nossa, você é toda cagada. Mas é porque, tipo, meio que a engrenagem roda. A engrenagem roda. Ele desce, aí você sai, você vira um nome falado. A engrenagem dá uma rodada, você volta um pouquinho de novo, assim. Eu entendo um pouco. Eu recebi muitas mensagens legais, assim. Teve muitas de ódio, óbvio. Mas muitas mensagens bacanas, assim, sabe? Que era o momento... Eu acordava de manhã já com uma... Era uma sensação de uma bola de house ou de gelo no meio do peito. Ansiedade pura. Eu imagino, assim, porque essa sensação, eu acho que ela fica mais aparente ainda, o corporal, ela fica mais aparente. Eu digo isso pensando numa situação que eu tive triste, muito triste também. E quando você... É pior quando você dorme e acorda e o problema ainda existe. Ele existe, ele pode aumentar. Ele tá crescendo enquanto você tá acordando, tomando café. Ele tá crescendo. A gente falando mais coisa e dizendo mais negócio. Então, assim, consegui perceber que eu me perdi de mim. Da minha essência e do meu propósito há muito tempo. É, tem uns dois anos por aí que eu já tinha percebido que eu não tava bem. Teve um amigo meu que perguntou pra mim. Carol, fala aqui só pra mim. Você foi um personagem? Você quis fazer de propósito? Eu falei, eu adoraria poder dizer. Ah, sim, foi um personagem. Eu queria sair e aí você disse assim, pois é, gente. Imagina. Essa porcentagem foi tudo arquitetada pela gente, eu e a minha assessoria. Sim. A gente queria sair com, na verdade, com 99,89. Mas a gente errou por pouquinho ali. Pouquinho, teve 17. Mas é isso, obrigado. Esse foi o meu chão. Imagina, ia ser fantástico falar, Brasil, calma. Calma lá, era um personagem. Eu sou fada. Eu fui colocada aqui dentro pra causar isso. Nossa, seria fantástico se fosse isso, mas não foi. Eu falei, amigo, não. Dele, mas quem é aquela? Falei, aquela também sou eu. É um pedaço meu que tava aqui dentro e virou aquilo lá dentro. Também ainda tô tentando entender. E tem gente que gostou? Ah, tem gente que gostou, né? Tem gente que gostou dela. Opa, tem até perfil enaltecendo cada pedaço, cada movimento feio, fétido que eu tenha feito. Sério mesmo? Tipo, a pessoa gosta do... Da vilania. Da vilania mesmo. Gosto da vilania. Coisas que eu repudio de atitudes minhas que tem lá dentro. Ué? A pessoa fala, nossa, que linda. A pessoa curtiu a versão que tu não curte. É. E aí tem também pessoas que falam, ai, que maravilhosa. Ela que chega e bem linda, vestida de malévola, bem vilã, dá na cara do Brasil, dá na cara de todo mundo. E eu assim, não, não, não. Não, eu não queria dar na cara de ninguém, não. Eu tô caída no chão nesse momento, não era isso que vocês queriam me ver tombada? Daí eu dou uma tombada. Aí, não, você não sabe. No meu inbox, porque eu fico afastada das redes e teve uns dias, dois dias da semana que eu tinha acesso, assim. Eu consegui ver, meu Deus, pessoas me mandando muitas mensagens lindas. E essas mesmas pessoas que me mandavam oração e coração, em cima tinha mensagens salvas do início do programa. Elas me detonando. E aí, no final, elas, nossa, me perdoa. Tu fez parte do arco evolutivo da pessoa, né? Isso. Ela te amou, te odiou. É. Se reconstruiu e te amou de novo. E a gente fala, nossa, eu te odiei muito na casa, mas depois que você saiu, o ódio diminuiu. Porque quando você chega, e o presencial é muito diferente. O presencial é outra coisa, entendeu? Tipo assim, quando a gente tava te chamando, e aí tinha toda essa questão de, tipo, ah, é porque vai sair um documentário, aí tem que esperar isso e aquilo. Não, mas vamos... E a gente foi tentando se entender e tudo mais. Mas eu fiquei nervoso um pouquinho, assim, eu falei, nossa, não sei. Porque eu não sei como você vai sentar aqui na minha frente. Eu não sei o que você vai fazer. É, né? Depois de tudo. Tipo, você também devia pensar a mesma coisa de mim. Tipo assim, eu não sei o que ele vai dizer. O que ele vai falar? O que ele vai dizer? Não, eu já não entendi como ia ser. Porque, como eu já te acompanho há um tempo, foram poucas vezes que a gente se viu ao vivo. Mas teve uma... Existe uma conexão de energia, cabeça... Eu acho que essa é a conexão que a gente alimenta quando a gente não vai por esse outro lado, entendeu? É. Tá ligado? Tipo assim, tem muitas pessoas que eu vou atrás, assim, às vezes na internet, que eu vejo um comportamento estranho da pessoa um pouco... Três meses sem postar uma foto, assim, uma pessoa que eu via que era muito ativo, era muito feliz e tudo mais, e tá assim. Sempre que eu vejo, eu vou atrás pra conversar das pessoas. E, geralmente, essas pessoas são as pessoas que são um pouco rejeitadas, assim. Sim. É uma galera que, tipo, já tentou ser aceita naquela rodinha, não deu, naquela não deu, naquela não deu, naquela não deu, virou um lobo solitário e não sabe ser só. É. Porque o meu, acho que o meu maior, talvez, o meu maior trunfo na vida é saber ser só. Talvez seja isso o que fez eu chegar onde eu cheguei. Ou seja, eu saber ser só. Lobo solitário, tá ligado? Eu vou trabalhando aqui... Eu tenho isso. A galera tá aqui conversando, tá trabalhando comigo. Fico, nossa, tá ótimo, tô curtindo, legal. Fico aqui, nossa, tranquilo. É, eu também. Começou, assim, a não andar comigo, a não estar na mesma sintonia, na mesma ideia, eu já vou por ali, encontro outra galera e assim eu vou, nômade. É, eu também. Mas será que tem a ver com signo? Porque você é capricórnio que nem eu. Pode ser também. Porque eu sempre me senti deslocada e a vontade é onde eu estou. E já com aquela, com a cabeça desapegada, porque eu sei que lá na frente talvez eu não esteja aqui. Então eu vivo o que eu tenho que viver, crio um laço e se não bater a mesma frequência dali pra frente, eu vejo, não vejo como um problema. Simplesmente eu vejo como, ah, não é pra ser assim, tá tudo bem, vou seguir. É assim que acontece, né? É. Eu penso também, tipo, que é possível, é possível que aconteça qualquer coisa. Eu tô conversando com a pessoa e tal, aí beleza, eu sou amigo da pessoa e ok, mas aí a ideia não tá batendo mais, eu sempre penso assim, nossa, é perfeitamente possível que não dê certo essa amizade. Eu pensei, ah, que você me chamou por você já ter passado por uma situação de aflição que a gente não consegue expressar pelo lado artístico, das coisas a gente tem a cabeça muito frita, criativa, e por você ter entendido o que aconteceu. Então é o primeiro programa que eu venho desde quando eu saí. Com o Lucas, talvez foi a situação que eu achei mais assim, porque, tipo, acho que eu tenho a parada da depressão. Sim. Tá ligado? E aí, tipo, essa parada de você ficar só e ninguém lhe entender um pouco, porque você fala uma língua meio estranha, entendeu? Tipo, tá ligado? É, e ninguém vai, não foi você que não foi. Isso que dá um... Eu vi a cena, eu falei, meu Deus, tudo bem, eu tava bem louca ali, a fulana tava bem louca, mas não tinha ninguém, 19 pessoas na casa. Isso que eu fiquei questionando. Nossa, eu penso que se alguém tivesse conversado, não na porta, tá ligado? É, antes. Porque ninguém tem que, como eu te falei, como eu comparei a situação, acho que ninguém... Você não precisa conversar com a pessoa quando ela tá na beira do prédio, entendeu? Vai antes dela subir, né? Entendeu? É conversar, tá ligado? É conversar normal. É, tipo, é aquele cara que você esbarra na rua, que o cara fala assim... Você sabe onde é que fica a rua, tal? E aí você fala assim, peraí, eu tô atrasado, e sai andando, sabe? Tipo, se você soubesse um pouco da vida daquele rapaz, você teria dito assim, bom dia, meu amigo, perdão pelo esbarrão, foi mal, a rua fica ali em tal lugar e pá, pá, pá. Não precisava ter... Bom dia, viu? Tamo junto, é nóis. Não precisava... Não precisava. Foi, foi... E nada justifica, sabe? A atitude de todos os brothers com o Lucas. Foram todos. Todos. Por mais que a carga mais pesada tenha caído nas minhas costas, e tem pessoas que acham que a saída dele no dia foi eu que motivei. Aquele dia a gente tava se falando tranquilo, é óbvio que eu tive atitudes bem deprimentes antes, mas não foi a motivação ali naquele momento. Era uma outra situação que tinha acontecido. Realmente era uma rejeição total. Total. É, e eu reconheço que eu contribuí pra esse sentimento dele de desistência. Todo mundo ali teve esse sentimento, é natural, né? Ter esse sentimento. Mas eu poderia ter agido de outra forma. E ele é um menino muito inteligente, então lá dentro ele tentava... É como se a cabeça dele ia explodir de tanta informação. Tanta coisa que ele tinha pra falar. De tanta coisa. E lá tava todo mundo focado no jogo ou em si próprio, seus egos. E aí, artista, artista é egocêntrico. Já começa aí. Por isso eu não entendi esse julgamento do... Olha como ela é narcisista, egocêntrica. Gente, eu sou artista. Não existe um artista que suba num palco que é chamada de diva e não se sinta... Porque senão... Egocêntrica. Senão quando chega lá em cima nem vai fazer o que tem que fazer. Como é que vai chegar cantando, falando sobre poder estar bem, se você chega com... Então, a artista, a diva, né? Que eu nunca me considerei uma diva, mas o público faz isso com a gente. Então, a diva, ela é narcisista. Então, eu tenho traços narcisistas. Não sei se é correto o jeito que eu tô falando. Quando eu chego na cidade pra fazer show, eu não gosto que ninguém me veja. É. Por quê? Pra não perder a graça na hora do espetáculo. É, porque eu sou artista. Isso. Entendeu? Eu sou... Eu quero que a pessoa... Quando eu suba, entendeu? Então, tipo assim, eu tô na van, aí eu vou sair pro hotel. Aí eu saio da van e eu vou assim. Tá legal? Por que que o Whindersson faz isso, ué? O Whindersson não é tão legal, galera. Porque é um lado seu que não quer aparecer. Porque eu sou artista um pouco divo, entendeu? É o meu lado divinho. Eu preciso ser um pouquinho egocêntrico. Precisamos normalizar esse lado egocêntrico. Dos artistas. Porque se a gente não tiver essa pegada... Porque vocês gostam que a gente sabe. É. Então, imagina eu chegar igual... Eu tava toda assim capenga lá no meu estúdio. Aí chegou dois amigos... Ah, não. Cadê a Carol com a Cá Poderosa? Eu quero a Carol com a Cá Poderosa. Cadê? Vai lá. Minha língua gosta de chicote. E eu assim, ó. Falei... Ah, eu não vou mais falar dessas coisas. Eu comecei a escrever música pro meu álbum novo. Eu falava... Ah, não. Eu não vou falar isso aqui. Aí o meu DJ... Por que não? Falei... Acho que eu não sou isso. Ele... Ah, não. Sério. Falei... Eu acho que... Eu quero, eu consigo. Porque naquele momento você não tava mandando conseguir nem nada, nem na dedo da sua cabeça. Me sentindo uma bolha de sabão, sabe? Quando a bolha de sabão, ela fica flutuando, o vento... Então ficou uma coisa assim. Então quando eu saio, você então... Ai, tô assim, assim, assado. Depois você cai na realidade, veste a roupa da humildade, entende, bebe o chá da humildade, fala, pera, eu não preciso me armar tão desse jeito. Não há necessidade disso. E é muito julgamento pra tudo. No meu caso tá assim, se eu sorrir, é fingimento. Se eu chorar, é fingimento. Se eu ficar sério, é fingimento. Se eu falar qualquer coisa, é fingimento. Fala até da cor das roupas que eu uso. Que eu sempre usei todos os tons de cores. Esse vai ser o pedaço que eu vou botar no trailer. É tudo é fingimento, falando... Pô, mas que saco... Poxa, eu cheguei... Eu assisti o Coringa quando eu saí do confinamento. Eu acho que, tipo assim, eu acho que... Eu já tinha assistido antes, mas eu pedi pra assistir de novo pela terceira vez. Pra poder ver as atitudes, aí pra poder ver... Não, eu falei, gente, eu vou assistir o Coringa aqui. Chamei meu filho, minha mãe, falei, vamos assistir o Coringa. Aí meu filho falou de novo. Eu falei, não, vamos entender, assim. Aí a minha mãe, mas por quê? Porque a minha mãe não tinha assistido ainda. Falei pra ela, a gente julga... É uma analogia meio boba, mas tudo bem. Mas a gente julga, ele tá fazendo atrocidades, e não vê o que aconteceu antes. A pessoa que machuca, ela foi machucada. Todo mundo já sabe desse processo. O bullying, quem faz bullying já sofreu bullying. E aí a falta de amor, de acolhimento, empatia, faz com que essas atitudes vão se inflando dentro das pessoas mais corretas que existem no mundo. Então, eu assistindo aquilo, eu conseguia entender a parte humana da vilã que eu transformei e o público amplificou. Porque você sabia todos os porquês por trás dele. Eu sabia os porquês, mas o público não. Então, a gente só foi entender esse lado do Coringa quando a gente viu esse filme que fala sobre as feridas dele. A gente sente dó de um vilão quando vê ele sendo massacrado antes de cometer as atitudes dele. Só que ninguém viu as cenas que eu vivi e passei de massacre e humilhação pra chegar a nível de chegar num programa desse, num reality e agir como se eu estivesse lidando com essas pessoas que me maltrataram durante essa trajetória na minha carreira. E essas pessoas, elas continuam a me perseguir. E depois desse ódio coletivo e desse cancelamento, elas se sentiram mais fortes. Então, elas continuam tripudiando e brincando com essa situação de vilania real do lado deles. Então, eles continuam na ameaça, continuam na humilhação, continuam tentando tirar todas as possibilidades que eu tenho de seguir minha carreira, porque na cabeça deles eu preciso ser cancelada de vez. E aí teve um amigo meu que falou assim, Carol, eu falei, nossa, você tá aqui, eu achei que você não ia mais falar comigo, que você não ia ser meu amigo. E todos os meus amigos continuaram, né? Tá todo mundo, equipe, tudo. Ele falou, Carol, quem não tá agora nunca esteve. Eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, nunca esteve. Ele falou. E outra, se cada atitude que você teve ali, todo mundo que tá julgando não tiver feito 10% do que você fez, aí são todos alecrinhos dourados, como estão falando, né? O cara não usou a palavra empatia, mas ele praticou a palavra empatia, tá ligado? Ele praticou, porque ele se colocou no seu lugar e disse, se cada um de nós não tiver feito igual, o que Jesus disse quando a galera tava com uma pedra? Conte pra mim. Atire a primeira pedra. Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra, aquele que nunca tomba. Aquele que nunca tomba. Quando eu via, eu falava assim, gente, é muita gente se unindo pra não gostar de uma pessoa, tá ligado? Tipo assim, muita gente. Tem gente que é boa a gente se unir pra não gostar. É. Mas não é bom fazer isso, tá ligado? Não gostar de, tipo, querer que a pessoa morra e ficar desejando isso, vendo que também um monte de gente tá desejando, tá ligado? Eu percebi até uma coisa em mim que eu não percebia, que era aquele negócio que eu falei de, tipo, tem um teto, parece que pra mim tem um teto pra maldade, né? É, tem. Você fala, não, eu quero que a pessoa morra só até ali. Até ali, tá bom. Eu quero que ela saia, aí quando ela sair, ela vai perder uns contratos, entendeu? Não, tem que ter um... Duas marcas boas, top, grande, entendeu? Mas depois tá bom, depois tá bom. Entendeu? Só que aí que a gente vê que não tem limite pra isso. As pessoas passam do limite, e se você contribui um pouquinho pra isso, você ajuda. Por isso que eu, tipo, tirei meu time de campo 100%. Eu falei, não, não vou fazer piada, porque eu não quero ganhar um seguidor em cima disso. Eu não tô afim. Ah, teve perfil que usou meu nome pra ganhar seguidor, pra... É assim que eu saí. Eu vi que tinha um... Que tinha alguma coisa a ver com você, que tinha um milhão e tanto seguidor. É, tem um que tem três milhões. Mas, assim, sabe o que eu penso? Chá de bolo aqui pra mim, por favor. Mesmo sendo algo negativo, uma repercussão negativa, eu ajudei essas pessoas de alguma forma. Mas, aí, sabe, deixa eu te contar uma parada, assim, que talvez te esclareça... Esclareça, não. Eu nem vou falar essa palavra, porque não pode mais falar, né? Não? Mas, é, deixa eu te ver. É, não, das palavras que a gente... Que te... Que a gente tá fazendo, assim. Como que fala, então? Que te... Qual palavra? Que te... Enfim, que expanda a sua mente. Que expanda a mente. É, nessa parada. Seria o seguinte, a percepção que a galera tem sobre a gente atinge muito a gente, entendeu? Sim. Então, essa parada de tipo, foram muitas pessoas... Só que, se você parar pra prestar atenção, não importa se foram muitas pessoas, entendeu? Importa... Se fosse uma, importaria. É, sim. Entendeu? A gente pensa que a gente tem a obrigação de explicar pra todo mundo o que aconteceu. É. Só que a gente não tem. Ser uma pessoa pública, ser figura pública, parece que diz pra gente automaticamente, tipo assim, não, não, você não pode deixar que fique assim, você tem que fazer isso e você tem que fazer o que, só que você tem que fazer o melhor pra você. É. Você não tem que fazer o melhor pro seu empresário, você não tem que fazer o melhor pro seu assessor, você não tem que fazer o melhor pra ninguém. Sabe? Porque cada um tem sua caminhada. a pessoa que trabalhou com você, se ela deixar de trabalhar com você hoje, a caminhada dela amanhã é procurar alguém pra trabalhar. Não é... Sim. A Carol tirou minha... Não, não é isso. Não, a Carol é uma pessoa que passou pela vida dela como qualquer uma. Não é porque você é artista, não é porque você é famosa. Ah, mas olha, eu passei por situações de tipo, tá trabalhando num lugar com pessoas, me senti sufocada, desrespeitada, pedi pra sair e a pessoa sair falando que acabou a vida dela porque eu respeitei meu livre-arbítrio de querer sair, de querer... de não estar no mesmo ambiente. E a pessoa... Isso tem muitos anos. E a pessoa até hoje carrega essa amargura de ela me abandonou grata por causa dela, por ela não estar aqui, a minha vida acabou. E assim, que poder é esse que eu tenho de anular a vida de qualquer outra pessoa se eu tô tão ocupada com a minha vida pra construir a minha? Que a gente me traz a vacina logo então. Sabe? Você me posta? Exato. Se eu tenho todo esse poder, a vacina, eu já estaria aqui. Claro. Com todo mundo. Então, eu fico pensando, eu falo assim, se eu não culpo as outras pessoas pelas minhas falhas e derrotas, eu não vou deixar que me façam responsável pelas derrotas alheias. Porque eu sei exatamente o que eu faço e o que eu falo. E eu percebo que não foi nada além de erros momentâneos comigo, que só fez mal pra mim, não mal pra essas pessoas. E de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa teria dentro da sua... Eu nunca roubei, eu nunca deixei de pagar e tiveram muitas... Gente, teve muita fake news. Teve... Apareceu o grupo de bailarino dizendo que eu não paguei eles, eu com um documento comprovando que eles foram pagos. É muito triste. Ela aparece aí dizendo assim, ó, e o seguinte, e ela saiu, comeu um açaí aqui e não pagou não, viu? Sério? Aí eu falo assim, tá, é mais fácil falar, ela tá sendo uma vaca lá dentro, um lixo, do que ficar inventando, que não me pagou. Ah, vamos aproveitar agora que ela tá queimada, vai ser a palavra dela contra a nossa. E com certeza vão acreditar na gente porque ela já é vilã. Não, porque eu tenho provas, documentos que comprovam que eu fiz as coisas certinhas. Então, é muito ruim. Eu já tinha uma desconfiança, uma dificuldade de confiar nas pessoas e agora fica pior, sabe? E eu preciso passar dessa etapa de... Eu preciso confiar nas pessoas. Nossa, cara, aconteceu muito com isso, essa parada de... Em quem que eu confio? É. Em quem que eu confio? Porque a realidade da pessoa é que a pessoa me mostra. Isso. Tipo... Se ela estiver me mostrando uma coisa que ela não é, então eu tô vendido aqui porque eu tô adorando ser amigo dessa pessoa que... Porra, é tudo isso que ela tá falando. Tá ligado? É. Olha, tá ligado? Esse cara tá dizendo que fez um investimento isso e fez aquilo e papapá e tem um negócio louco pra conversar comigo ali e tudo mais e tal. Tanto pode ser uma pessoa que tem realmente um investimento massa, uma parada legal ou pode ser a realidade que o cara tá me mostrando que não é a verdadeira. Entendeu? E eu posso estar viajando na maionese numa coisa que não... Não tá acontecendo. E a gente aí... Porra, sempre que eu converso com alguém eu conto toda a minha vida, toda. Eu conto meus projetos, todo. E boto música pra ouvir. Nossa, eu também. Ai, meu Deus. E boto música pra ouvir. Eu sou muito aberta. E quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí eu vou fazer isso, vou fazer isso, isso e aquilo, isso e aquilo. E vou contando tudo e a pessoa... Eu também. E aí vai me mostrando só o que ela quer me mostrar. Só o que ela quer, o que ela acha que é legal dela. Aí depois eu não sei que a pessoa não paga não sei quem ou que a pessoa não... Tem treta com um amigo meu não sei aonde porque pegou um não sei o que e não devolveu. E você só fica sabendo depois. Só depois que você já contou tudo. Porque eu sou assim, eu tô conversando com a pessoa e eu, porra, conto tudo, mano. Já era. Então, essa coisa de ideia, eu aprendi a... Né? Mas assim, muito de falar. Mas sabe o que é? É tipo assim, é mais você ver a vida, não o Big Brother, mas você ver a vida como um game. Realmente. E realmente, tem jogadores que estão mais à frente, tá ligado? Eles são espertos, eles são muito... Nossa, eles são muito bons, tá ligado? Eles são bons em convencer, em conversar, em manipular, tá ligado? E aí, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que você tem que ter o primeiro despertar, que é, tipo assim, qual é o meu game? É bom ou é ruim? É bom, né? Então tá. Então, tudo que vem daqui pra cá, eu sempre tenho um pé atrás. Eu não digo nunca não pra tudo que eu não concordo, porque a malícia às vezes é bom um pouquinho pra você entender algumas peças do game, tá ligado? Às vezes é bom você ter essa maliciazinha e é bom você entender e tudo mais. Mas, tipo assim, você tem que estar muito alerta com as pessoas, porque é como se fosse realmente o Big Brother. O que acontece comigo, por exemplo, eu aprendi, como você falou agora, você aprendeu a... a questão das ideias, tem coisa que eu aprendi. Eu tô conversando com você aqui. Chegou outra pessoa, eu paro. Tá ligado? Eu não sei se é seu amigo, se é meu, se é nada. Eu paro. Ai, parei que eu quero meu banheiro. Ai, tô segurando. É que o papo tá tão bom, tô segurando aqui, mas tô aguentando. Vem cá, me dá um cheiro. Olha o tamanho. Nossa, tá grande. É que eu como aletor não dá pra ver. Agora começou a crescer. Depressão é um problema que as pessoas não entendem. Geralmente as pessoas não entendem. Por isso não se fala muito. É, por isso não se fala muito. Porque você não entende muito, então eu vou falar uma parada, você não vai entender. Eu já não entendo, então eu vou ficar mais confuso, então é melhor eu não falar. Então eu não falo, tá ligado? Aí amanhã eu falo assim, quer saber? Eu vou tomar um banho, eu vou fazer a minha barba e eu vou em dias normais, eu falo assim, eu vou no cinema. Entendeu? E aí você vai no cinema e fala assim, ah, tá com depressão, vai no cinema. Fala, gente, eu tô tentando sair do ponto A ao ponto B, entendeu? E vocês estão no A e meio me impedindo, vocês estão no A e meio tentando me dizer que eu devo ficar de uma forma e eu não devo não. É sempre essa, é igual quando eu falei, tô com uma tristeza profunda, não consigo me sentir feliz, aí me falaram, ah, para, né, você deu picos de audiência, você estava maravilhosa. Quem acha bonito picos de audiência desse jeito, quem se gosta desse jeito. Falei, cara, eu não acho interessante, eu não gosto, tô triste. Ah, mas você é conhecida. Ah, mas você tem talento, você pode fazer música e sair por cima. É que você não é uma pessoa normal, entendeu? Para ele, você não é uma pessoa normal, você é alguém imaculado, realmente diferente. Quando você entra dentro do carro, ele se transforma e aparece no Rio de Janeiro. E não é assim que acontece essa parada. Eu fico triste. Aí fala, ah, mas já foi, o pior já passou e você estava lá dentro, você nem viu. Falo, não, o pior, para quem assiste agora, o pior, para quem é, aquilo e viveu aquilo, é outra história. Então, a minha batalha é não cair numa depressão. Por isso, eu faço acompanhamento, para não cair numa depressão, que tem várias coisas que pegam, né? Desde o trauma de se expor ao se reconhecer num... Ao você sair, não ter tanto controle do que está acontecendo. quando você sai... Eu ainda me sinto... Um pouco vendida, assim, né? Me sinto vendida, me sinto... Uma coisa. Como se eu fosse um negócio que as pessoas jogam para lá e para cá e tiram suas próprias conclusões e aquele negócio é outra coisa. E ter que lidar com isso, com a rejeição dessas pessoas e ainda com a insistência de inimigos que não se contentam. E ainda tendo que dizer para si mesmo, tipo, todo dia vai dar certo. Vai dar certo. Isso também vai passar. Vai passar. Isso também vai passar. É. É uma... E assim, muitos falam, não, mas você deveria voltar e você está muito sumida das redes, chega e mostra que você está arrasando, que você está poderosa, mostra onde você está. E eu falo, para quê? Por que eu vou fazer isso? Ah, para a gente saber o que você está fazendo. Mas para quê? Entendeu? Por quê? Porque todo mundo tem que saber toda hora. Eu não estou bem. Ah, mas duvido que ela está mal. Não, eu não estou bem, não estou legal, entendeu? Então, assim, é óbvio que eu consigo dar risada durante o dia de algumas coisas, mas são frames. Se fosse em outra situação essa entrevista, a gente já está rindo muito mais, porque o meu natural, essa é uma coisa mais cômica, e as pessoas acham que a força ou rimas fortes não estão ligados a bom humor ou que o deboche ele não pode estar ligado ao sarcasmo que está ligado a uma mente criativa. O brasileiro é debochado. A gente é sarcástico o tempo inteiro. Aí, debocham do meu deboche e eu não posso debochar do meu próprio deboche e devolver o deboche do deboche que está debochando. Já que é para filosofar, filosofei. Porque tombar não tem como tombar mais porque eu já tomei, gente. Ó, falaram para mim do chão não passa, mas acho que eu passei. Eu fui até o inferno. Do chão, né? Do chão não passa. Quase que eu fiz igual o Leonese. Desci do céu no polidense até o inferno. Caiu na bolsa pedra. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava lá no céu. De repente, ó, de preferida eu fui a... Só faltou sentar no colo da capeta. É legal. Você viu esse clipe do Leonese? Meu Deus! Ele literalmente senta no colo do capeta. Meu Deus! É, você tem que estar... Tem que estar muito bem também para fazer uma parada... Uma parada que é bem chocante e aí você vai ter que lidar com tudo aquilo que vem depois e tal. Tem que estar muito bem. É, às vezes eu penso em fazer uns trabalhos assim também. Não, lógico. Uma coisa chocante assim? Não dançar no bolso não sabe nada. Mas eu fiquei com vontade de fazer uma coisa chocante eu sendo apedrejada, esquartejada. Sabe por quê? Porque você... Não, retira o que é. Mas eu sei, eu entendo o que é. É porque o nosso lado artista ele quer expressar. Expressão é isso. Sabe aquele passinho do Recife que a galera faz assim? Você ama? Tá. Sim. Sabe o que é? Aquilo ali é uma expressão de favela, pô. A galera reúne, a galera tenta falar, a galera tenta brigar com o governo, a galera tenta pedir uma melhor ali. e aí ela se une culturalmente e expressa alguma coisa e sai de alguma forma. Que é o pá, pá, pá. Isso. E aquilo saiu. Que é uma parada bem... É, o tome, tome, toma, toma, toma. Isso mesmo, exatamente. Isso é como se... É uma mensagem de favela, pô. É uma mensagem de favela, pô. Toma, 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 toma. Tá ligado? A mensagem é essa. Ela diz isso, ela é expressada daquele momento. Por que que ele ali? É ótimo. A arte, ela acontece, não adianta. Você quer expressá-la de algum jeito, ou é numa música, ou é num... Tanto que quando, por exemplo, uma pessoa que é um civil normal, ele nem é um cantor, ele nem é um compositor, mas às vezes no aniversário de namoro, ele fala assim, eu vou fazer uma música pra ela. Aí ele escreve aquela musiquinha bem simplinha, com versos bem simplinho, mas é ele tentando expressar um pouquinho, exprimindo o coração dele e saindo um pouquinho de arte. Tá ligado? Então, eu dou o maior valor a essa parada de você se expressar de alguma forma. É uma música? É um estilo? Então, a gente canta muitas vezes sobre aquilo que a gente quer, ou a gente é, ou a gente teve. E no meu caso, poder em alguns momentos eu me sentir poderosa, em outros, não. E também em alguns casos, se a gente não se sente, o que que é de nós? Gente, não tenho ditado, se você não se sente, foda, quem que vai te achar foda? Então, assim, a gente vive numa sociedade que fala que não pode julgar, mas julga, que fala pra ter mais autoestima, mais reprime, a pessoa, mas chama de egocêntrico, ou psicopata, uma pessoa que se sente bem, ou chama de... como que é... Ixi, deu um branco aqui. Eu entendi, tipo, a pessoa se impõe no seu lugar onde pode se impor um pouco, e aí você não pode. Eu tenho essa sensação. Todo mundo pode se impor um pouco, eu não posso impor um pouco. Eu não posso. Eu não posso. Aí eu falo, mas peraí, eu tinha que ser submissa, porque eu tenho esse problema na minha cabeça. Não quero ser uma mulher submissa. Ah, mas por que a Carol fala tanto disso? Porque eu cresci numa família onde mulheres não eram submissas, mulheres eram fortes, minha avó era espancada todo dia pelo meu avô, e ele só parou quando ela reagiu. E quando ela reagiu, ele saiu de casa. Então eu aprendi que quando você reage, você vai ser vista como vila sempre. Além de espantar o problema pra você, porque a sua leitura, a sua visão é que você está espantando o problema. Sim. Independente das atitudes que eu tive na casa, se eu não tivesse tido aquele tom agressivo, ainda assim, talvez eu estaria cancelada. Ou por não ter me posicionado, ou por ter me posicionado na hora errada, ou por ter... A verdade é que nunca nada... E talvez fosse pior, né? Porque tipo, de agora, quando tipo, a galera tipo, porra, quis te reduzir ao zero, aí tu tem de onde ressurgir, né? E tipo, se tu tivesse só cancelada pela metade e tivesse tipo, numa situação chata agora, né? Sem estar se reentendendo. Isso! Imagina! Tu só tivesse tipo, lidando com aquilo e falando, ah, a galera errou em me... É? Em me criticar. Eu ia continuar montada na Soberba, que é onde eu estava quando eu estava no reality, que é... Não, ah, qualquer coisa é minha, qualquer coisa. Respeita a mamacita. Respeita a mamacita, pelo amor de Deus. Respeita a mamacita. Ai, meu Deus, eu me perdoo, que eu tenho vontade. Não, 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 nada, eu não tenho vontade de nada. E a gente que é acostumada a ter tudo do nosso jeito na nossa vida, então eu escuto a música que eu quiser a hora que eu quiser, eu vou trabalhar o horário que eu quiser, às vezes não, mas eu gosto também, eu gosto muito de trabalhar. Aí você chega num ambiente que não é do jeito que você quer, eu fui uma mimada. Às vezes eu paro também pra olhar pra mim um pouco e falar assim, eu tenho que cuidar um pouco pra não virar uma pessoa, porque acontece isso comigo também, tipo, a gente quer beber um negócio e esse negócio aparece, tá ligado? Porra! A gente é artista e tem, tipo, já tem uma produção e tem uma galera que trabalha e quer trabalhar, sabe, eles querem fazer as coisas tudo rápido pra gente, né, eles querem agradar bem direitinho pra não faltar nada, então, tipo assim, a gente fala que quer comer o negócio, precisa que não, o negócio tá ali. Aí a gente fala, quer fazer uma parada, precisa que não, já tá feito aqui, esse negocinho aqui, eu falei que queria um podcast, isso aqui já tava feito, tá ligado? Isso! A gente é acostumado com isso. E a gente tem que cuidar um pouquinho pra não acostumar tanto com isso que não perder a realidade, assim, sabe, às vezes eu fico falando com os meninos também, tipo, eu converso com os meninos e fico esperando que eles me corrijam um pouco, tá ligado? Ai, eu vivo isso. às vezes? Creto! Nossa, eu faço isso com a galera, eu faço muitas vezes isso. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou postar uma foto minha de coerda no meu Twitter agora. É só pra ver alguém falar, não, não faz isso. Não faz isso não, a galera vai dizer isso. Eu faço muito isso. Eu quero saber se a minha galera tá online comigo, ou se a galera tá viajando, vai lá. É, porque eu gosto de me cercar de pessoas que falam, não é o tal do fala na cara, porque essa frase, fala na cara, é muito agressiva. Quer dizer que a pessoa não mede nada, só te diz, né? Eu não sou uma pessoa assim que fala na cara, eu meço minhas palavras, mas eu gosto de pessoas que sejam reais. Então, eu estou viajando e eu sou pirada, eu falo, pirada no bom sentido, agora ficou até bem assim de falar que eu sou pirada, mas eu tenho uma mente criativa. Então, eu começo assim, nossa, eu vou viajar pra tal lugar e fazer isso e isso. Se a pessoa falar, vai ser incrível, aí eu falo pra uma outra pessoa, eu vou até o 3, na terceira, se nessas 3, alguém falar não, não sei o que, aí eu já olho aquelas outras luzes e já chamo pra conversa, eu falo, você ia me deixar fazer isso e isso? E aí você olha pras duas pessoas e você sabe que ela sabe da sua agenda, você sabe que ela sabe o que você tem que fazer, mas ela tá te apoiando a fazer uma parada que não tem como você fazer, porque sua agenda tá lotada. Então, é bom você ficar esperta ali naquele momento. Sempre tem aquela pessoa que poda a gente, que eu amo, que precisamos disso, que fala, ó, não é bem por aí e tem aquelas pessoas que apoiam a nossa loucura e as pessoas que falam, olha, onde estiver indo, estamos aí. Eu quero ver você bem. Então, tem que, no momento que eu saí da casa, nos dois meses, assim, pós saída, eu ficava... Já faz dois meses, né? Dois meses. Eu ficava assim, meu Deus, eu não confio mais na minha intenção, no meu achismo. Mas por que, Carol, você tem que confiar em você? Eu falo, como? Eu me botei no react? Um mês eu confiei lá dentro também e não acertei nas... Gente, eu não acertei. Vamos ver, o que que eu acertei? Falando assim, ó, francamente. Deus, olha... Ah, eu acho muito bom que a gente olhe pra trás e veja as cagadas, porque eu também sou desse jeito também, mano. O que que é isso? Você tava falando, tipo, eu só não sou filmado. Meu Deus. Eu só não sou filmado, mas eu tô também, tipo, há 24 horas por dia, tentando encontrar uns erros, umas coisas que eu falei, um negócio que eu não quis dizer, um negócio que eu não quis pensar, porque às vezes tem o pensamento também. É, e eu falava tudo o que eu pensava. É, entendeu? A gente maquina, sai pela boca, maquina, sai pela boca. Mas eu falava muita besteira. Era muito. Ainda bem que você não assistiu. Deve ser por isso, Brasil, que ele me recebe aqui. Porque ele não viu o que vocês viram. Eu também vi. Eu vi só pelo Twitter, né? Nossa, então já viu o suficiente. É lá onde tá, na verdade, é lá que tá o... Onde espremeram o erro, é lá. Nossa, eu falei muita besteira. E ali, pra quem me conhece mesmo, fala, nossa, tá com um ataque de ansiedade sinistra. E as pessoas não sabem o que é ansiedade, né? Tanto que o meu DJ, que trabalha comigo, ele falou, mas o que é a ansiedade mesmo em si? Ela tem várias características. A própria depressão, cara. A própria depressão. Eu explico a todo mundo, tipo assim, a depressão, gente, a depressão não é só ficar triste. A depressão, ela faz você perder as pessoas que você ama, tá ligado? Porque a pessoa vem falar uma parada com você e ela não entende. E você não entende também, tá ligado? Então, tipo, vai tomar no cu, então. Então, vai pra puta que pariu. Tá entendendo? É assim também, tá ligado? Tipo assim, não é só, igual a palavra empatia. Ah, empatia. Eu me boto no lugar do próprio. Não, é muito mais. É muito mais. É muito mais amplo do que isso. Não é só se colocar no lugar do outro. É você, é você, é, eliminar o seu ego, vaidade, orgulho. Tudo aquilo que bota você lá em cima. É. E você parar e botar você e se ver em cada situação da vida da pessoa. Aí você se troca, não só da vida da pessoa, como da pessoa que cerca a pessoa, como do namorado da pessoa, como do amigo da pessoa, como da prima da prima da pessoa. Você não quer que a pessoa lá no, porra do... Em Roraima. Fique triste. Eu não quero, entendeu? Então, tipo assim, é isso, tá ligado? Então, da mesma forma, eu ficava, tipo, você afasta as pessoas que você gosta de você, entendeu? Você faz as pessoas que... É uma auto-sabotagem. É uma auto-sabotagem. É afastar mesmo, que é bom. Sabe quando tem aquelas crianças que a gente fala assim, para, não faz isso. E a criança é tão atentada que ela olha pra tua cara e faz de novo. Eu me senti assim. É quase como se ela estivesse tentando mandar uma mensagem, né? Isso. E geralmente, quando é caso de criança que é muito atentada, assim, é que tem alguma coisa que não tá bem. Eu falo isso porque eu era uma criança muito espivitada. Depois teve uma época que eu fiquei impossível na sala de aula. E uma professora falou assim, olha, ela faz isso porque ela não tem atenção em casa. Ela quer chamar atenção. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei em casa e falei, mãe, vocês não me dão atenção? Porque a professora falou que eu quero chamar atenção. Ela falou, olha, você desde pequena é muito estralada. Daí ela brincava que é porque eu tinha nascido primeiro de janeiro. e aí eu ouvi os barulhos dos fogos e fiquei, uh, e eu acreditava nisso, né? Eu adoro essas histórias de família que, tipo, fala que alguma coisa que a gente tem é porque aconteceu um momento na hora. Aí eu ficava, nossa, é isso, né? E aí eu comecei a perceber qual era a situação que eu tinha na minha casa. Meu pai era alcoólatra, meu irmão teve leucemia com cinco aninhos, minha mãe precisou ficar com foco total nele no hospital e eu me sentia rejeitada. Mas isso era uma coisa que eu sentia, não que eles faziam comigo, mas eu me sentia assim, cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Eu não entendia porque que quando eu fazia músicas de amor e poema pro meu pai, ele não tava ali pra ouvir, ele preferia ficar no bar do que em casa. Eu só fui entender que ele tinha uma doença, doença do alcoolismo com 14, 15 anos quando ele faleceu. E aí eu comecei a chamar atenção no colégio. Cirrose? Não. Doença de quem bebe muito a vida inteira. Então, ele era doente, tinha o alcoolismo, só que ele morreu de uma maneira muito estúpida. Ele regurgitou a bebida, respirou e foi pro pulmão. E aí ele morreu, mas se não fosse isso, mais um pouquinho pra frente ele teria falecido. Com a filha de uma amiga minha que ela espirrou e o catarro entrou pelo lugar. Isso. É, tá ligado. É uma morte estúpida, né? Porque você fala, como assim? Não é pra acontecer, é uma casa, né? Não é pra acontecer, é. E eu fiquei muito tempo mal, porque eu não consegui me despedir do meu pai. Eu havia discutido com ele uma semana antes da morte dele, porque ele era bêbado e minha mãe já tinha separado dele. E ele tava morando com a minha avó. Eu falei, se eu for até aí te visitar e você estiver bêbado, eu nunca mais vou. E aí eu fui e ele tava bêbado. Eu não entendia que ele não tinha controle sobre isso. E eu não fui visitar ele. E ele começou a me ligar fazendo contagem regressiva da morte dele. E isso eu nunca contei. Eu contei no doc e agora, assim, porque eu já tô resolvendo essas questões com psicólogo, terapeuta, mas eu não conseguia falar sobre isso. Já nessa levada de sair e ter que conversar com a galera pra ajeitar a tua cabeça, você já mandou tudo. Já ajeitando tudo, sabe? Eu falei, eu não me despedi dele. E ele falava, faltam tantos dias, faltam três dias, faltam dois dias. Aí ele falou, amanhã você não vai me ver. E eu nunca mais vi ele. E eu falei, ele chamou a morte, porque ele falava que queria morrer. Entendeu? Antes de todo, dele ir morar com a minha avó, ele comentava que a vida não tinha graça. Meu pai tinha depressão. Eu só fui entender mais pra frente, mais velha. E ele falava, eu não quero viver. E parece, a morte foi tão estúpida que eu pensei, ele chamou a morte. Depois eu vi minha tia falando, eu não vejo mais graça. Ela teve mieloma. Indo. E aí, quando eu me vi na situação de quero morrer, eu lembrava do meu pai, que quando ele falava, não tenho mais vontade de viver, lembrei da minha tia quando ela falou a mesma coisa que perdeu graça do mundo. E eu me senti igual, assim, nossa, eu não vejo graça do mundo. E aí, minha equipe, minha família, amigos começaram, não, você fez coisa errada? Fez, mas olha quanta coisa boa você já construiu. Aí eu tive que fazer esse processo. Você mesma construiu esse caminho, né? É, porque pode estar milhões de pessoas ao seu redor falando, vai, levanta, levanta. Se você não levanta, nada vai te levantar. E pode ter milhares de pessoas falando, deita, deita, e você falar, eu vou levantar. E aí você levanta. Até todos aplaudirem a sua levantada. essa coisa de você não sentir a vontade de estar aqui, né? É. Eu falo, assim, que quando que a gente podia não estar, né? Aqui. Mas a gente está. A gente está. A gente podia não estar, a gente podia não estar aqui, mas a gente está. E se a gente está? Porque não fazer dessa passagem, né? Uma coisa muito incrível pra nós mesmo. Entendeu? Porque, tipo assim, o que tu deve estar sentindo agora é uma parada de, tipo, reconquistar uma galera. É. Só que, tipo, a parada tem que ser legal pra nós mesmo. Tem que me reconquistar. Não se gostar muito. Você falou muito sobre auto-amor, né? É. Sobre auto-sabotagem, tá ligado? Então tem uma parada muito da gente se achar incrível. E eu descobri que a minha soberba, eu comecei a prestar atenção nesse lance da soberba. Eu falei, mas peraí, tá? A gente acha que a soberba está ligada só. Mas só, se tivesse acontecido comigo o que aconteceu com você, eu acho que eu teria esquecido aquela pessoa ali de dentro já. Não teria, não estaria mais contando com aquilo ali. É, então. Aquilo pra mim não seria mais base além de estudo. Já foi estudo, já estudou tudo. É isso. Não faz mais sentido. Pra mim não faz nem pouco de sentido. Eu não me vejo ali. Tu acha que tu ficou diferente e depois ficou mais mais branda? Hã? Tu ficou diferente e depois ficou mais branda? Não, na verdade eu sempre fui mais assim. Desse jeito, sim. Desse, mais tranquila. A única diferença é que eu fui mais alegre e mais espontânea, mais cômica. Agora? É, na minha vida no natural eu sou mais cômica e mais alegre do que isso. No momento eu ainda tô, sabe, assim, tô, tem um pouco de porcentagem que eu fico irritada comigo, aquela Carol. Mas tu já viu que tem pessoas que tem histórias sensacionais na vida e você não é diferente dessas pessoas? Eu me, pra me confortar de muitas coisas que eu penso, eu penso isso. eu penso que, tipo assim, nossa, tem gente que se recompõe de uma situação que eu falo assim, meu amigo, eu não ia conseguir. Isso, sério, não ia acontecer comigo, entendeu? Já no teu caso, eu vejo que é uma coisa que dá pra, tá ligado? Que é uma coisa que, é que nem você tava falando, não é um crime. Não. Não é um, não, não é nada. Rolou um pesar de novo. É uma participação e um reality. É, que foi, eu acho que assim, já chegaram a me falar isso, você é tão criativa com as coisas que até na hora da vilania, da sua amargura, do seu estresse, tinha criatividade e é isso que fascinou. Esse, o público a querer apedrejar mais, mas ainda assim eles preferem ficar falando de mim. Então, qualquer coisa que aconteça, eles lembram daquela Carol. tanto que transformaram, eu queria saber quem foi a pessoa que fez o meme do paredão. Como assim, foi do nada? E tem um ponto, ó. É, sabe por quê? Porque realmente não foi quando aconteceu, foi depois. Foi muito depois. Gente, eu tava quieta no meu canto, aí no meu celular começa a apitar a assessoria assim, Carol, você tá vendo o que tá acontecendo nas redes? Eu falei, não, não tô acessando. Veja. Aí dá uma foto da Carol assim, ó. E a boquinha aqui, ó. E o paredão. E a boquinha. E sabe essa boquinha, eu vou explicar aqui pra você dar onde é, que só meu amigo Boss in Drama se ligou. É que a gente, quando a gente tá junto, a gente fala que a gente fica tão frito de fazer música, que a gente começa a falar assim, e a gente é do Paraná, então, a gente tira sarro da gente mesmo, nosso sotaque, e ele é do interior. Então, ele é sempre, ó, a gente, começa a carregar nosso sotaque, tô muito contente com esse presente. E aí tem esse... Doi o dente da gente, praticamente demente, é tudo assim, sabe? E aí, e a gente faz essa boquinha do... Vou ter batido, guria. E eu fiz essa boca. Qualquer coisa, entendeu? E aí eu pego, e eu... Ai, gente, agora eu já consigo rir dessa situação. Mas a boquinha e a cara fechada. E aí também, quebrou o braço. Em 1999, hoje fala e fala sorrindo. Mas na hora que quebrou, não é legal, não. Não, não é legal. Mas, tipo assim, passou o tempo, realmente a gente consegue brincar. E é o que eu digo aos meus amigos também, quando estão muito tristes. Eu digo pra você, ó, amigo, daqui a uns quatro anos, isso é só uma lembrança engraçada pra você. Nossa! É uma lembrança engraçada. Você vai rir, você vai dissecar essa situação à torto e à direita. A pessoa vai falar assim, e você não ficou mal por isso? E você fala, sim, fiquei, passou, não tinha mais. Meu Deus, a boquinha torta, ainda tem o ponto, ó. Que eu só fui ver depois que eu saí que tem o tal do ponto, ó, ainda. Eu não vi, é que eu continuo, não vi, eu falo, qualquer coisa eu me boto no pedrão, entendeu? Daí faz a boquinha que eu faço com o boss em drama, que eu tenho minha carreira bem bonita lá fora. Daí eu pego e falo, e ponto. Não é nem pronto, e esse ponto, eu e o boss em drama falamos assim, e aí ele falava assim, amiga, parecia que você tava eu e você no estúdio, você tirando onda. Ele falou aqui fora, o povo achando que você era toda aquela pessoa amarga. É igual quando eu virei e falo, desculpe, desculpe. Gente, mas e a boquinha? E o povo assim, ai, a boca de nóia. Ai, gente, eu tenho esse, eu adoro esse povo, gente, como que eu vou? Nossa, nossa, olha a boquinha de nóia dela, ai eu ficava voltando o vídeo, acho que milhares de pessoas fizeram isso e voltaram só a parte que eu fico e ponto, e ponto, e ponto. Ai tem um, a baba do veneno. Tem um vídeo no YouTube com uma hora de me bota no paredão, você acredita? Gente, juro pra você, olha, quando eu vi eu falei, quem, quem, meu Deus, faz isso? Eu seria essa pessoa. O cara parou, né? O pior que eu sou é essa pessoa. Ele contou, ele fez, controcê, 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 controcê. Qualquer coisa me bota no paredão, qualquer coisa me bota no paredão, qualquer coisa me bota, sem parar, uma hora, eu falei, não é possível. A gente corre a atenção de 15 minutos, de uma hora, porque a galera para, né? Não forra. E essa fala, eu falei, mas essa fala é de onde? O que aconteceu nesse dia? Eu não lembrava. foi logo após a cena Deprimente da Mesa. Um combo de coisas que você nem lembrava. Não lembrava, então eles não gostaram daquela cena, mas fizeram um meme daquela cena que tanto machuca todo mundo e me machuca também. E aí, você consegue entender o Brasil, eu sou igual ao Brasil, o Brasil é igual a mim no sentido de, eu achei que era só eu que tirava a sarro da própria desgraça para aliviar a dor, mas acho que a dor foi tão grande para o brasileiro que eles tiraram o sarro desse momento para dar uma aliviada na decepção, sei lá. Não estava bem não, o pessoal não estava bem não, também não. Não, estamos numa pandemia. Naquele momento ali a galera estava bem tensa, estava bem estranha também. Para as pessoas esquecerem o número de mortes por Covid no nosso país para me apedrejar, aí você vê que a população não está muito bem da cabeça. Priorizar o linchamento de uma artista em desequilíbrio emocional num reality ao invés de priorizar cuidados com Covid. Eu não sei o que pensar, eu levo a sério esse hate? É um hate de um povo que erra mais do que eu. Mas eu também não tiro a, não digo a culpa da galera, porque culpa para falar a verdade quem tem, nesse meio dessa putaria loucura. Mas não tira a razão deles, né? Essa putaria loucura. Razão não dou, porque não tem razão para dar para isso também, tá ligado? Tipo, é que nem eu estava te falando, tipo, eu curti os primeiros momentos de tortura, tá ligado? Sim, mas é óbvio. Os primeiros momentos Eu estivesse de fora também ia curtir. Não, não pode falar isso não, não. Eu já falava, querida, está se achando, vamos acabar com ela. O que, que tu tombar, o que tombar? Ah, você quer tombar? Vou te tombar, eu sei porque eu sou igual. Aí depois eu comecei a ver que estava desmedido, aí eu comecei a ver que estava muita gente, aí eu comecei a ver que era todo mundo, aí eu comecei a ver que a galera estava combinando de tirar na maior de todos os tempos. Aí eu, peraí galera, que vocês estão tipo planejando. É que virou uma onda, né? A modinha da dança do TikTok. Então todo mundo faz tan, tan, tan. Todo mundo fazendo a mesma coisa para ganhar milhões de likes e seguidores. Hoje a dancinha é odiar a Carol com o K, mas ninguém quis levantar um tema sério sobre o que estava acontecendo na casa. Nem eu, nem outros participantes merecem ser julgados, porque tem pessoas que ficam julgando a atitude do Lucas, a atitude da Carol, a atitude de não sei quem. Ninguém merece ser julgado, ninguém, velho, sabe? Então eu vejo as pessoas falando, ah, esse povo aí não são santos. Ah, é passar pano. O que, precisamos falar sobre o que é o cancelamento e o que é a passada de pano. Passar pano é você ser cúmplice do erro de alguém falar isso aí e fingir que não vi. Agora você acolher, falar, apontar o erro e mostrar a direção certa. Isso faz parte da evolução. O cancelamento, ele faz parte de um outro, de um sentido bem contrário ao que é divino. Cancelamento, eu tive medo um tempo, um tempo eu tive medo, depois eu já queria que me cancelasse logo, porque você pensa assim, se me cancelar logo, a mão que para de encher meu saco. É, eu estou assim. Só que isso também não acontece. Eles não param. Ela enche o saco para sempre. E aí depois eu passei a pensar que realmente não faz diferença. A galera não... Tudo bem, tem aquele baque inicial que se dá, o artista pensa e tudo mais. E a Benda é nem um artista, às vezes é só uma figura pública mesmo, às vezes é só uma pessoa que falou uma merda ou uma palavra. E aí a galera faz o tal do cancelamento, mas que o cancelamento vira mais uma palavra que nem empatia do que uma... Igual empoderamento, empatia, cancelamento. Uma parada, entendeu? Realmente, tipo, a galera tenta dar uma cancelada e a pessoa vai lá, entende seu erro, e aí volta e acaba que o cancelamento realmente não acontece de fato. Cancelar, cortar. Não dá. Até porque ninguém tira a tua criatividade, ninguém tira a tua... A tua forma de se reinventar. E nem minha disposição de me tornar uma pessoa melhor. Então, é muito ruim quando a gente transfere nossas angústias em outra pessoa. É ruim fazer isso. Eu falo por experiência própria. Eu peguei minha angústia, tentei transferir em uma briga com outras pessoas e não me trouxe nada de bom. Então, não vai trazer nada de bom pra essas pessoas. Transferir a angústia delas em cima de mim que tô tentando me tornar uma pessoa melhor. Tô fazendo exatamente o que eles me pediram pra fazer. Vai se tratar, vai ser uma pessoa melhor. Aí eu tô nesse processo e eles continuam... Tá fingindo? Não é certo. Ah, ela, ó, agora tá atuando. Morre. É, morre. Apareceu chorando. Antes, não chorou na saída do riágio. Tô chorando agora por quê? Porque nós, artistas, somos condicionados a ligar o... Tô bem. Eu já fiz show tendo hemorragia. Eu já fiz show passando mal. Tendo mega sangramento. Eu já desloquei meu ombro uma vez. E sorrindo você ficou, né? No meu show, porque eu gosto de fazer... Meus números são tipo... Ah, me joga no chão, pulo pro alto, cai, tá? Entendeu? Aí meu ombro... Nesse dia ele resolveu que ele saiu do lugar. saiu assim do lugar e aí eu levantei meu ombro fora do lugar e a galera sorrindo e eu... Essa piada é engraçada. Fui ali na coxinha, falei, puxa aqui, puxa aqui. O cara... Nossa! Meu braço foi assim, ó. Voltou? Entrou dentro do lugar assim. Aí eu voltei e fiz o show. E eu que tava fazendo o show pulando, pulando saltitante. Eu usava aquelas unhas gigantes de gel e eu pulando igual um cabritinho assim. O meu calcanhar conforme eu corria, pulava, bateu na minha mão que veio pra trás assim. Bateu, arrancou a unha inteira com sangue e tudo. Eu continuei o show bem maravilhoso. A unha voou na cara de alguém. Essa pessoa segurou a unha e ficou aqui, eu mostrando pra minha unha. A unha. E eu assim, cantando, o negócio começou a sangrar e eu aqui. Maravilhosa. Acabou o show, chamaram um bombeiro, jogaram um álcool, ardeu muito, eu chorava, eu falava, gente, o que que tá acontecendo? E a unha ali. Aí o meu DJ falou, mas eu não vi. Na hora do show, eu não vi. As pessoas não veem porque a gente já tá condicionado, a gente se treina pra isso. Show é show, espetáculo é espetáculo. Então, quando eu saí do reality, eu tava no modo palco, show, espetáculo, sei lá o que, no mood, precisa estar bem apresentável. O mood artista, né? Mesmo na derrota. Mas o porquê é isso? Ela é psicopata? Ela não tem sentimento? Não, porque eu sou uma artista. Ela tá automática já. Porque eu não posso, e eu aprendi na minha família que mulher preta não pode ser vulnerável, não pode, não pode demonstrar fraqueza. Porque o que faz um racista sentir prazer é ver a gente chorar. Então, por isso eu não chorei, porque eu sabia que dentro daqueles, todos os votos e ódio coletivo, tinha também o ódio do racismo e falando agora a gente vai ver ela cair. E eu não quis dar isso. Pra não dar moral. É, foi por orgulho, por ser uma... Gente, eu sou uma artista que faz rap. Muitos não me consideram rapper, mas o rap, ele não tá ligado só a letra e a melodia que você cria. Ele tá ligado ao estilo de vida. E ser rap, no meu caso, não tá ligado a estar com arma ou notas de dinheiro chacoalhando na frente da câmera. É o estilo rap de ser. É ser uma mulher no rap. Então, não é só cantar um som em cima da batida e fazer gestos agressivos. Tem um lance aqui que você tem que saber jogar, entendeu? E eu tive que passar por muitas situações pra chegar na posição que eu tô e entender que eu não cheguei até aqui pra ser uma fraca. Eu represento milhares de pessoas, mulheres que se identificam e se identificavam comigo e vão vir a se identificar. Então, acho que a fraqueza, ela nunca pode estar ligada à mulher preta, principalmente na minha cabeça. É assim que funciona. E vai demorar muito tempo pra isso sair da minha cabeça. Talvez isso nunca saia. Eu tenho que me manter forte. Sim. Eu entendo também. Tipo, é como quando eu penso, lógico que nada se compara, né? Mas, às vezes, eu penso quando as pessoas falam assim, nossa, como você tem tanta ideia? Como você faz tanta coisa? Aí eu falo assim, cara, é porque quem nasceu onde eu nasci, tem que fazer dez coisas pra poder estar igual a vocês aqui. Tá ligado? Eu não tenho como só ser engraçado. Eu tenho que ser engraçado, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser boxeador, eu tenho que ser compositor, eu tenho que ser isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, porque senão eu não vou ser ninguém. Porque tem um cara que nasceu aqui mais por perto que só por ele cantar bem e ele já tá na minha frente, mano. Exato. Tá ligado? Tipo, eu morei lá, nasci na puta que pariu, eu nasci onde ninguém quer saber, tá ligado? Eu nasci onde ninguém quer saber as capitais, porque a galera pensa que o sotaque é o mesmo de todo lugar, é o mesmo sotaque. Sotaque nordestino, que sotaque nordestino? Eu sou do Piauí, tenho sotaque do Piauí, eu sou do Aracajú, tenho sotaque do Aracajú, eu sou da Natal, Rio Grande do Norte, tenho sotaque de Natal, tenho gírias de Natal, eu não falo os pivete, eu falo os pinta. Os pinta? É, que é o nome do maloca, tá ligado? Que é o nome do cara que é... A gente já fala os guri. É, é diferente, entendeu? Tem gente que acha que por eu ser de Curitiba, eu acho que eu falo bate, que é no Rio Grande do Sul que fala assim. Exatamente, só que não é, tá ligado? Porque a galera joga o sul também no mesmo lugar todo, entendeu? Ou quando falam que o meu sotaque não combina comigo, porque, como assim? Paranaense, eu já ouvi muito isso, é tão estranho ver uma preta paranaense, curitibana, porque eu falo gente. Ronaldinho Gaúcho, né? É, e o Ronaldinho Gaúcho? A gente fala, e o Ronaldinho? A galera quer que o Ronaldinho Gaúcho seja mais carioca do que gaúcho. Isso, isso. Tá entendendo? Eu entendo também, é a mesma coisa assim, não é a mesma coisa, lógico que não é. Mas é a mesma prateleira. Sabe? Mas é aquela parada do tipo, pô, não são tantos estados pra saber quais são as capitais, tá ligado? Não são tantos. Nossa, e aí a gente é péssimo em entender essas coisas, porque que nem eu não sou muito boa em geografia, nem em história, eram professoras que não me davam bem na época, história no colégio eu achava um saco porque falava dos escravos. Também vem do ensino, que o ensino nosso não é uma alegria. Não ajudou muito. Não ajudou muito. Eu sempre fui meio rebelde com isso também, que eu falava, mas pra que falar dos escravos desse jeito? Eu falava, mas não tem outro lugar que a gente veio? Nasceu da tábua, do navio negreiro? Não tem outra coisa? E aí depois você vê que tem outra coisa, só que a gente aprende só pelas nossas famílias. Mas por que não fala no colégio? Então eu não vou assistir essa aula, vou sair, não vou arranjar um problema com essa professora, não me sinto confortável. Então eu tinha essa rebeldia, assim, sabe? Por me sentir curitibana deslocada. Agora nem Curitiba me quer. Botou no paredão. Curitiba me botou no paredão, o Brasil me botou no paredão, eu me botei no paredão, e o próprio paredão me botou no paredão. Parou, Curitiba. Parou com essa putaria. Parou, né? Parou, Galvez. Eu não sei o que que... Eu não sei, eu acho que eu tenho que ser pregada numa cruz. Tem um documentário aí, vocês vão ver. O povo precisa apedrejar de verdade. É que hoje em dia o apedrejamento, o linchamento, ele é virtual. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque se fosse antigamente, eu não estaria nem aqui pra dar entrevista. Eu teria sido jogada pros leões. Te pegou ao vivo, assim. Eu tô no processo de parar de me autoflagilar, me autosabotar. Entender que só um ser humano... Ah, a soberba também tá ligada no... Ah, eu errei. Poxa, fiz cagada. Que merda a minha vida. E achar que nada mais tá acontecendo a não ser a decepção. Mas o mundo tem tantas outras coisas. Gente, é só esse tamanho aqui. Nossa, tanta coisa legal. Sabe? Pra eu entender que, assim, também a soberba pode estar relacionada também a essa falta de compreensão. assim, não, tá, errei, mas... Vamos ver o que eu posso fazer ali na frente. Com certeza tá. Ainda mais quando a gente meio que se... Quando a gente entende que a gente realmente tem que buscar o nosso lugar no mundo. Entender? Porque antes a gente não tava com o nosso lugar no mundo. Por isso que a gente fica meio assim, perdido. Eu continuo me sentindo, eu falo... E agora, onde eu vou? Antes eu pensava, sabe o quê? Eu pensava, tipo assim... Antes eu pensava, tipo assim... Ah, tá, ganhei dinheiro. Então, tipo, o que eu tô fazendo agora? Ah, eu... Quando eu era novo, eu queria que alguém me ajudasse. Então, eu tenho que ajudar as pessoas. Ah, então é esse. Ah, então eu entendi. Então, tipo, tudo que for pra mim tem que ser pra mim e mais um monte de gente também. Pra agradar... Agradar não, pra ajudar um monte de gente. Então, eu criei meio que um propósito de sempre que eu ser beneficiado, um monte de gente ser beneficiado também. Então, meio que virou um nortinho pra mim. É isso, é isso a propósito. Virou um nortinho, encontrar um nortinho. Um lugar pra ir. Ah, sempre que eu for trabalhar, mais 35 pessoas também vão ter suas famílias... Isso. ...beneficiada com um trabalho. Porque o cara tava sem trabalhar e agora ele tem um trabalhinho ali por um tempo e tudo mais. E aí virou meio isso. Talvez seja... Que incrível. A pessoa encontrar, tipo, realmente coisas que beneficiem não só você, como várias outras pessoas. Várias outras. Como teve gente que já me disse assim, cara, o Leonardo DiCaprio, eu até falei hoje, né? O Leonardo DiCaprio, se ele não ajudar a Amazônia, ele é só um ator de Hollywood. Ele não é nada de diferente, além de, tipo, Brad Pitt. Mas eu acho que é a troca. Nós vivemos um mundo que precisa de troca. Não só material. Eu digo troca energética. Entender. Falar, poxa... Você percebe que a gente precisa da galera também? Muito. Porra, total, 100%. É uma troca. A gente precisa deles, eles precisam da gente. E eu tô nesse... Por isso que a gente fica tão triste quando eles não estão com a gente. Por isso que a gente fica tão decepcionado. Eu fiquei assim, assim, falando, nossa, como é que vai ser... Eu vou trabalhar, ninguém mais quer falar comigo, ninguém mais quer se associar a mim. E como é que fica a minha equipe? E aí eu pedindo desculpa pra todo mundo. Falando, gente, eu não vou conseguir render como eu rendia antes. Porque eu fiz a cagada de ter péssimas atitudes, de ter montado na soberba num reality. Então vocês me perdoem. A hora que tiver, melhor. Eu chamo vocês. Se vocês não quiserem continuar comigo, eu vou entender. E eles, não, a gente tá aqui. Não é na hora do ouro que a gente tá junto, na hora da... Isso vai passar, Carol. E eu falo... Isso é uma coisa interessante também. Porque estar com você na... Estar com você até na hora que você tá subindo, é mais fácil do que estar você quando você tá no poço. É. Porque quando você tá subindo, tá funcionando. Hoje é 2 mil, amanhã é 5 e 500, amanhã é 8, depois de amanhã já é 12. Então tá sempre uma constante. Então é muito bom estar com a gente. É. Muito bom estar com a gente. Você tá sempre viajando, você tá sempre legal, você tá sempre curtindo, você tá sempre feliz. Lógico que é ótimo estar na minha caminhada. E é nessa hora que a gente vê quem é quem. Porque assim, eu sempre estendi a mão e ajudei muitas pessoas. Se eu tenho acolhimento agora, lembra daquela nossa... Da conversa no começo do... Se você dá, você recebe? Eu recebo acolhimento, carinho e respeito porque eu odeio muito isso. Sim. Então se eu tivesse sido uma pessoa realmente amarga todo ao longo da minha vida, eu não teria recebido acolhimento nenhum agora. Eu não estaria nem aqui. Se eu fosse uma pessoa do mal, o público que te acompanha sabe que eu não estaria aqui. Você me chamou, não é por... Não sinto que você me chamou aqui por sensacionalismo, por... Você não precisa disso. Você não precisa desse tipo de engajamento. E isso é bem nítido nas coisas que você faz, na sua personalidade. Então eu aceitei vir porque eu já te conheço, eu sou uma fã, eu acompanho o seu trabalho. Eu admiro muito a clareza e a coragem que você teve de expor a sua depressão na época. Me tocou muito porque foi numa época que eu tinha assim... Falava, gente, ninguém fala sobre isso direito. Eu não falo. Eu tinha vergonha de falar. Tá vendo? E aí, se eu não falasse? É. Você nunca ia saber? Não. E talvez assim... E aí eu chegasse pra você e esbarrasse com você num corredor de um... De uma emissora e tudo mais. E a gente tá conversando e tudo mais. Você passava por mim, você não ia saber, tá ligado? É. O que eu passei. Sim. O que eu sinto, o que eu pensei. É. E tudo mais. E aí a gente não tem... A gente não reage. Às vezes do jeito que tem que reagir, tá ligado? Eu passei muito tempo com vergonha de mostrar minha fragilidade, de me expor como fraca porque tenho essa coisa na minha cabeça de ser mulher preta. Pra muitas pessoas é um saco esse assunto de preta, preta. Imagina pra mim que sou preta. Também eu acho um saco. Mas eu reconheço os traumas. Eu tenho certeza que você não queria estar aqui falando... Disso. Disso. Mas tem que falar. Às vezes eu penso, a vida inteira vai ser isso. A vida inteira eu vou ter que ficar falando o sofrimento que é ser uma mulher preta. Expondo exemplos. Por que eu, como mulher preta, fui cancelada nessa situação se outra pessoa branca fez pior ou igual e não teve esse cancelamento? E ganhou. E ganhou. E por quê? Porque teve gente que fez e ganhou. E ganhou. Porque teve gente que disse e fulano assaltou o condomínio e ele nem parecia bandido. Ele era branquinho assim. Tá vendo? E ganhou. Entendeu? Ganhou. E aí não querem que eu pense que algum problema está relacionado à questão da negritude. Eu falo, não, não é possível. Mas por que? Aí eu começo a pensar. Ah, entendi. Eu, como mulher preta, tenho que ser quieta, submissa e não reagir. Eu não posso opinar nada. É sempre... A gente pode ver claramente o que rolou nesse reality agora que tiveram dois participantes pretos e o público estava... Até então não tinha problema nenhum com eles, que é o João e a Camila. Chamavam de planta. Quando eles decidiram ou se sentiram na necessidade de expor opinião ou se defender de alguma situação, o público acabou. Ah, não, eles são chatos. Ah, já vem lá eles com esse papo de militância. Então a verdade é que o preto, ele só serve na sociedade ou na televisão quando ele está sofrendo ou quando ele está calado e submisso. Comece a reparar e fazer uma reflexão de todos os artistas que demonstraram um pouquinho se não teve gente achando estranho. Tira a minha cor, tira a cor de outra pessoa, pega a mesma atitude e veja o peso da reação das pessoas. Existe sim um erro, eu errei, óbvio, não estou justificando nem negando, mas existe também um erro da parte do público em julgar sempre com mais peso, mais acidez quando a personalidade é preta. Entendeu? Essa pode ser a mais querida de todas, igual tem no reality ali. Tem as personalidades pretas queridas sem essa acidez que eu tive, sem essa revolta, mas também estão sendo julgados. E a pauta é porque são negros ou é o cabelo ou é porque se sentiu dolorido com alguma coisa. A mesma coisa de sempre. É um saco. A mesma coisa que todo mundo fala toda vez. Meu filho morreu porque tinha essa cor. meu filho morreu porque morava ali ou porque estudava ali ou porque ele caminhava dessa forma ou porque ele andava dessa forma. E a agressividade da mulher preta, porque ela foi agressiva, porque ela tem isso. Ou teve gente também, teve gente que chegou pra ti e falou pra ti também, tipo assim, você tá continuando o estereótipo da mulher preta barraqueira. É, muito triste. As pessoas que não conseguem te ajudar estando na mesma causa a conversa. Porque era uma coisa que não era o que eu queria fazer. Óbvio que não. Quem quer? Mas na minha vida eu aprendi pra ser ouvido e respeitado era só no barraco. Foi o que eu aprendi e algumas amigas pretas minhas também. Então é muito complicado falar desses temas. Muitas pessoas não levam a sério. Eles preferem levar mais a sério o ódio coletivo do que as camadas que me levaram a ter atitudes péssimas. Quando eu conto alguma coisa de racismo que aconteceu perto de mim porque eu não posso falar sobre uma cena porque eu não passo isso. Isso não vai acontecer comigo. Contra o branco não tem racismo. É preconceito, talvez. Porque um preconceito é um pré. Existe preconceito. Que você tem antes de conhecer a pessoa. Não é o sentido literal da palavra preconceito que leva a você falar de racismo. Pode ser um preconceito, mas um racismo não tem porque a minha raça nunca passou por tantos anos de sofrimento igual todo mundo passou. Então, tipo assim, chega para mim o que acontece comigo. Eu falo com... Eu tenho um amigo Robson, por exemplo. Robson é um cara que anda comigo e constantemente as coisas acontecem com ele e constantemente eu estou junto. Entendeu? Então, tipo, o Robson olha para mim e o Robson não diz para mim. Estou junto. Viu aquele caso de racismo que aconteceu? Robson olha para mim e eu falo assim. Quando eu tenho que tomar atitude eu tomo atitude porque se o erro é da minha galera então sou eu que tenho que corrigir a minha galera. Não é você que tem que ficar falando que o cara está errando porque o cara está sempre a vida inteira. Não vai mudar porque você está falando. O cara vai achar que é aquilo. E aí eu vou lá e falo com o cara por exemplo vamos resolver o problema do Robson chegar comigo e a galera achar que o Robson é o meu segurança. Caralho, o Robson é grandão, o Robson é altão então o Robson é o meu segurança porque ele anda comigo ou o Robson é o meu motorista porque o Robson anda comigo eu estou lá e falo tudo bom tudo bem aí eu vou comer e o cara fala e o motorista não come não? Aí eu falo assim vamos resolver Robson quando a gente chega em outro lugar eu já chego tudo bom meu esse aqui é o Robson o meu roteirista entendeu? Então tipo assim eu dou o meu eu dou o meu que eu posso fazer porque eu não tenho muito o que fazer a não ser tipo falar para o cara parar de de achar que quem chega comigo e é grande e é preto é segurança ou é motorista entendeu? Então tipo até aconteceu uma vez de eu estar com ele no banco e eu falar assim eu estar sacando dinheiro e falar Robson vamos comigo lá dentro e tal porque eu tenho medo que as pessoas sei lá sim eu sempre ando com alguém claro não dá para e logicamente você não quer você não olha a cor da pessoa que anda com você você anda com alguém né? pô é caralho e aí eu estou lá com o Robson e eu falo assim Robson eu vou sacar aqui cinco mil para fazer tal coisa peraí fica aqui comigo aí eu vou sacando eu vou dando para o Robson eu vou sacando eu vou dando para o Robson aí eu falo assim Robson eu comecei a perceber que quem está vendo pela câmera de segurança lá dentro está vendo eu sacando e te dando dinheiro aqui aí eu falo assim Robson eu estou sendo preconceituoso ou estou sendo precavido tá ligado? eu estou sendo preconceituoso você está sendo precavido ou estou sendo precavido você já está evitando já está visualizando o preconceito e tomando um cuidado é que eu conheço a minha galera entendeu? a minha galera não chega perguntando tá ligado? a minha galera é racista porque se vê você já dando dinheiro acha que você está sendo assaltado né? e alguém pode pensar que também por eu achar isso eu estou achando ou eu estou sendo preconceituoso por achar ou eu estou sendo tendo compaixão com o meu amigo porque eu tenho medo pelo meu amigo tá ligado? porque eu sei porque o meu amigo já foi tipo já foi autuado porque ele entrou na farmácia e ele não coreografou o movimento que ele ia fazer para ver um produto entendeu? ah meu Deus é que tem isso tem que coreografar mesmo quando eu entro eu não fico fazendo assim e chegando perto de mim as coisas porque o cara vê na câmera e vai lá atrás de mim então eu pego você mostra o produto deixa bem e eu boto ele lá em cima de novo tá ligado? então tipo assim porra eu vejo um problema do meu amigo todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia meus amigos chegam atrasados e ok aí chega o meu amigo atrasado e ele é folgado porque ele chegou e ele é muito folgado porque ele demorou e ele isso e aquilo eu falo gente mas todo mundo demorou cara aí a galera escolhe ele para ser o folgado escolhe ele para ser o cara tá ligado? então eu falo com ele assim Robson às vezes eu tinha vontade de falar tudo que eu tenho vontade para falar mas eu não tenho como chegar no teu lugar e falar entendeu? porque você é o cara que tem que falar mas às vezes eu tenho vontade de falar assim gente dá um time com o Robson mas fale porque às vezes é só de branco para branco que o antirracismo funciona porque quando é um preto falando soa como se fosse algo chato o branco geralmente tem preguiça ele sempre fala a mesma coisa sempre fala que ele sempre fez fala ai que chatice esse papo de novo e quando a gente fala da branquitude do branco não é da pele branca ou de você branco é de um sistema branco e quando o branco racista fala do preto ele não fala nem do sistema negro porque não é como se não existisse na sociedade e ai ele fala do indivíduo do preto da pessoa é preto que nem no meu caso tinha que ser preto entrou no reality cagou com tudo só os pretos que fazem cagada como se branco não fizesse cagada então tanto preto quanto branco estão sujeitos a errar e a assumir o erro existem vários tipos de pessoas existe aquela pessoa que erra assume existe a que nunca erra mas quando errar vai dar um fim na própria vida porque tá montado na soberba e acredita que não pode errar é soberania por isso que eu falo que desistir não combina comigo nem com o meu look porque quando você desiste de uma coisa que deu errado é sinal de que você não tá pra evolução desde quando a evolução ela tá ligada à perfeição entendeu então você começa você começa a reparar umas coisas quando tem o antirracismo não é uma questão de chegar tipo ao 100% do seu ser é só uma questão de tipo ir e o que é o movimento o movimento antirracista ele é o que na verdade é você ir na internet um belo dia no mês hashtag black lives matter ai antirracismo e aí numa oportunidade que você tem pra definhar pra acabar com o artista preto você vai lá e fala ah mas é porque é preto não pode levar rajadão pode a questão é qual é o nível a intensidade desse rajadão que você tá dando pra essa figura eu não tô dizendo que eu não merecia ser linchada merecia ser punida dentro do game né não agredir ninguém fisicamente não cometi nenhum crime grave não tem essa intensidade então por que será que não tá ligado ao ódio incubado da mulher preta se dizer tão poderosa ela sair tombando tudo ter tido uma boa carreira porque quantas histórias de mulheres mulheres pretas na música a gente tem que sofrer um cancelamento tem várias entendeu tiveram artistas pretas aqui do Brasil que contribuíram pro meu linchamento artistas essas que também já foram linchadas e canceladas então você vê que o negócio ele não vai artista preta você fala como uma mulher uma artista preta que é constantemente cancelada e linchada na internet por ter a vida viver do jeito que quer por cantar a música que canta ela vai ela ajuda no linchamento inventa situações e aí depois de uma semana ou duas você vê essa pessoa sendo cancelada de novo ou tendo alguma ação na justiça que não foi legal você vê que o mundo ele gira e essas mesmas pessoas pretas que cancelam pessoas pretas que falam em nome de Deus estão fazendo atitudes piores do que aquela personagem que eu já não gosto nunca gostei que é a Karol Conká dentro do BBB como acontecia com pessoas que chegavam pra mim e falavam você viu aí eu falava não não assisto não mas eu vejo no Twitter e tal então eu vi uma coisa a péssima eu fui péssima e a pessoa é isso e a pessoa é aquilo ela é podre ela é podre mas é o ser humano por dentro já tá apodrecido e eu lembrando de atos que a pessoa fez tá ligado e tipo assim caralho então tá caindo uns pedaços de podre é e aí aproveitando já que a gente tá falando de reality né porque eu vi lá dentro né nos looks nas conversas e tudo mais que você gostava de uma parada mais espacial mais universal e mais helenígena e aí sabe o que aconteceu comigo esses dias eu tava na minha varanda e aí eu tava pensando assim caralho ia ser muito legal se eu visse um ovni agora e aí quando deu alguns minutos que eu falei isso eu vi um ovni ah não eu giro com o dedo gente o que você tomou você viu o que que dá você gostar de carol com cá gente não é possível eu vi vi sim mas você viu que saiu uma teve um olha aqui olha aqui essa porra olha aí olha ele tava parado mas são beleza aí você pode pensar não tá piscando pode ser um helicóptero pode ser um avião mas como ele anda de lado se liga se liga mas ele fala não nossa e é florescente olha 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 não e avião não faz isso parou tá vendo como é o avião tá vendo como é o avião não sei cara não sei aí ele voltou depois meu deus é sempre nesses lugares que eles aparecem e aí tipo assim né gratulada não sei que é drone e tal não é drone ó quer ver sem mentira não é são duas vinte e sete da manhã ninguém levanta drone nesse horário e não tem drone com luz assim não existe não existe e aí o meu amigo eu mandei isso com o meu amigo e o meu amigo me mandou isso gente eu tô chocada eu quero ver ao vivo também ó meu amigo me mandou isso de dia ó se liga ó se liga ó se liga meu deus ó se liga ele vazando se liga ele vazando gente não meu deus do céu meu deus são dois o meu amigo falou assim ó olha ó ele vai vazar bem rápido ó vazou vazou igual igual ET de verdade aí o cara falou assim ó gente eu tô chocada você tá acreditando outro ângulo meu deus do céu outro ângulo falei que não é vontade não é avião não é avião não é olha olha outro um dois três eram três que lindo olha a cor meu deus do céu meu deus e o povo me chamando de louca e aí eu tava te vendo lá no Big Brother falei caralho ela fala muito ET ela fala muito isso fala muito daquilo e aí eu vi esses dias tu já viu alguma coisa ou não? não que eu saiba mas tem vontade de ver também né eu tenho vontade de ver eu creio neles e quando eu falava assim no dia que eu ganhei a liderança eu ficava assim desde o dia que eu acordei eu falava eu sou a nova líder eu sou a nova líder eu sou os ET's falem comigo corra e eu ficava assim minha intuição falava vai pra cá e aí eu viajei porque como eu tenho toque eu tenho toque real que nem da hora que a gente tá conversando aqui eu já tava olhando como que tá as fitinhas ali e aí falta uma né ali porque tá dois 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 aí não tem a segunda ali eu acho que eu tenho também porque eu tava olhando ó todas esse e olha a última olha a última olha lá só tem uma eu tô incomodado com esse que só falta uma também e eu falo com você olhando ali e aí eu vejo que tá faltando uma ali eu fico com na minha cabeça eu imaginei eu tirando de algum lugar botando eu fico assim e aí eu tava assim na prova e aí eu falava essas mangueiras aí deixa eu ver essas mangueiras eu falei nossa tem umas que tão conectadas outras não tão a viagem da louca no rolê né e eu ah vou no número 21 ah 21 já foi vou no 17 foi 17 e eu ai gente sabe como que eu vi eu vi que a mangueira tava conectada e isso era uma coisa que eu achei quem libera a água na prova é a produção não é aquela mangueira que tá ali aquilo é um cenário e eu na minha cabeça por ter notado se eu notar alguma coisa fora do encaixe eu já noto aqui eu já vejo rápido se eu tô assistindo um filme eu vejo problema com continuidade eu vejo tudo isso então ali a minha cabeça imagina eu tinha que me livrar do paredão eu ficava assim esse era pra me livrar do paredão né que era o bate e volta aí eu olhei e comentei não a mangueira a mangueira não tava aí aqui fora o povo nossa ela atrapasseou porque a Globo então imagina a cabeça da produção desse programa com a minha loucura lá dentro toda hora tudo que eu falava parecia que eu tinha recebido uma informação de alguém e eu não recebi eu não recebi mesmo não recebi se eu tivesse recebido a essa altura no ponto da loucura eu já falava não recebi mesmo foi dos rallies mas eu falava obrigada Deus obrigada ETs e aí me perguntaram porque os ETs tem Deus mas você que acredita em Deus acredita em ET eu falo sim qual o problema eu acho que o ET tá ligado a Deus também porque não e também se se ele não não tá na terra tipo a morada dele não é aqui é tipo no céu ele é extra terrestre não é uma coisa muito diferente ele só tá um pouco longe daqui não quer dizer que ele tem a mãozinha pequena e é verde assim ele é extra eu ouvi dizer que eles são parecidos com a gente os ETs pra saber eu ouvi dizer mas é que eu vi os ufólogos alguns vídeos dos ufólogos falando isso que pra saber quem são eles eles são extremamente educados já sei que eu não sou ET porque na casa eu fui extremamente sem educação bem mal educada mas os ETs eles são bem educados eu não sou ET também não então eu acho que eles não comem e não bebem chá de camomila Carol obrigado por você ter vindo aqui conversar comigo e como você falou expor suas fragilidades porque quando você vai em um lugar ou você chega antes e fala assim eu não quero falar sobre tal coisa ou você chega lá e fala assim pra você mesmo vamos lá conversar e vamos ver o que é e aí você vem aqui e você bateu um papo eu sou assim o negócio é encarar de frente obrigada obrigada por esse espaço pelo acolhimento pela empatia às vezes a gente tá fazendo praticando a tal da empatia sem nem saber no caso porque o interesse meu tem também lógico sim a vida é feita disso nós estamos juntos aqui em um mesmo lugar eu sei que isso vai gerar alguma coisa a galera vai assistir e aí aproveitando isso a gente tem que aproveitar e falar o que a gente tem vontade de falar porque eu também tinha vontade de expor minha opinião sobre esse assunto sim eu não curto muito que todo mundo odeie alguém tá ligado que todo mundo se junte minhas atitudes foram odiáveis mas eu não sou uma pessoa do mal eu não mereço ser odiada minhas atitudes sim eu entendo o que você tá dizendo eu entendo o que você tá dizendo ser incompreendido faz parte da vida do artista é é bom a gente botar na cabeça isso porque ser incompreendido faz parte da nossa vida a gente fala qual é a senha do wi-fi teve empresário meu que disse pra eu não postar porque faria mal pra minha carreira porque fala de internet porque eu mexo com internet qual seria a senha daí eu falei assim irmão eu tô criativo agora minha cabeça tá dizendo que sim então eu vou nessa e tudo mais então tipo a gente sabe que a cabeça do artista é muito doida é e a gente nasceu pra ser uma coisa realmente diferente não adianta a gente dizer que a gente quer ser um civil normal e trabalhar num num lugar comum que a gente não consegue a gente não consegue a gente gosta de se expressar a gente vai tá naquele trabalho a gente vai falar assim vai cantar um rap que nem você falou você vai cantar um rap uma hora e a galera vai falar porque você não faz rap porque aquele seu lado seu artista tá espremendo tanto que tá saindo assim ele tá transbordando já então é é nosso destino isso aqui não tem muito não tem muito obrigado por você ter vindo aqui você ser eu que agradeço você ser real comigo obrigado obrigada a gente é o que atrai eu fui real sou real você é real você me atraiu e eu atraio você e nós estamos aqui conversando e que isso traga boas reflexões pra todo mundo com certeza que ajude alguém aí que tá assistindo de alguma forma que é pra isso que a gente tá aqui conversando a gente veio conversar pra se entender eu queria que ela me entendesse também sim super entendi sinto muito pelo desconforto que eu causei pra todo mundo mais uma vez e vamos nessa vamos seguir qualquer coisa me bota no seu coração qualquer coisa me faz uma oração uma oração estamos juntos se você gostou não esquece de clicar em gostei comentar aqui embaixo quem você quer ver por aqui algum dia e o que você tirou de legal dessa conversa se você quiser comentar aí deixar a sua análise a gente já sabe que você é um psicólogo e você é um terapeuta você sabe de tudo então fique tranquilo deixe sua opinião aí que a gente vai ler todas as 15 mil e tantas que tiver é isso aí não esquece de seguir Karol Kuká lá seguir e ver os novos trabalhos os meus trabalhos novos também meus novos projetos curte lá me segue tamo junto é nóis respeita pra Pacito respeita pra Pacito ó tô santa ó sem erros claquete de fim claquete de fim claquete de fim take 3 depois colocar 3 e aí e aí e aí e aí Obrigado.